Então, boa tarde a todos e a todas. Vamos começar por uma recapitulação da apresentação de ontem. Vamos retomar a conclusão da primeira tese, seguir em direção às três teses, ainda por serem apresentadas e ainda fazer um debate. Quer dizer, nós vamos tentar fazer aqui quase que o impossível, mas eu vou assumir aqui essa incumbência. Então, a título da gente só dar uma situada em quem está chegando hoje, a maioria estava aqui ontem, pelo que eu vejo, sim. Tem alguém que não estava aqui ontem? Tem cinco pessoas. Então, essa recapitulada é boa até para quem está, para tomar de novo o espírito da coisa. Tudo que nós falamos ontem nos conduz a uma constatação que eu diria inapelável, inescapável. Para todos os efeitos, o primeiro sistema de poder verdadeiramente global da história não pode mais ser compreendido com as mesmas categorias históricas, com as mesmas referências de análise. Nós precisamos, portanto, digamos assim, não se trata propriamente de abandonar as categorias históricas do marxismo no que elas têm de mais estruturante, mas trata-se necessariamente, sim, de atualizá-las, desenvolvê-las, revisá-las, reexaminá-las, modificá-las, abandonar algumas formulações. Porque me parece, e essa é uma questão importante, que do ponto de vista do método dialético, nós temos uma continuidade na análise que eu estou fazendo aqui agora e na análise que me parece que deve ser feita. Do ponto de vista das categorias mais fundamentais, aquelas que são apresentadas, por exemplo, no livro 1 da Crítica da Economia Política, me parece que nós também temos uma situação em que a obra de Marx constitui um bom ponto de partida. Ou seja, na prática, vamos dizer, essa atualização, essa revisão, ela está se fazendo, eu diria, ainda no âmbito das categorias históricas mais fundamentais, mas procedendo a um conjunto de revisões que, em certo sentido, essa revisão das armas da crítica, indissociável da revisão da crítica das armas, nos coloca, digamos assim, certamente no âmbito dessa tradição, mas também, de certa maneira, para além dela. E me parece, fundamentalmente, que a situação que nós vivemos, e isso a gente discutia ontem, ela não pode mais ser enfrentada com as mesmas armas, as mesmas políticas, os mesmos recursos táticos e estratégicos que nossos antepassados empregaram até aqui. Portanto, vamos dizer, as categorias históricas, os sujeitos sociais e políticos, os programas, os métodos, as práticas, o complexo de estratégias reformistas ou revolucionárias que presidiram até aqui a luta dos povos contra o julgo do poder econômico, político e militar do capital, geradas em condições objetivas e subjetivas que não existem mais, tornaram-se hoje visivelmente anacrônicas em face da constelação de relações de poder que nós temos hoje. Dito de outra maneira, cada rebelião violentamente reprimida, cada insurreição brutalmente esmagada, cada nação recalcitrante e implacavelmente devastada ao longo dos últimos anos, cada vitória eleitoral invariavelmente conduzida ao beco sem saída de uma derrota estratégica. Tudo isso evidencia até que ponto, e essa é uma proposição importante, as razões que hoje explicam a impotência das ilusões reformistas são essencialmente as mesmas que até aqui sempre se encarregaram de inviabilizar, mais cedo ou mais tarde, todos os projetos revolucionários. Então, nós podemos dizer que, definitivamente, no mundo do capital globalizado, nós não vivemos mais nas mesmas condições históricas que tornaram possível a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa ou a Revolução Cubana. Portanto, o desafio histórico da reforma da Revolução Social não vai poder mais ser colocado nos mesmos termos em que definiram a sua época, Marx, Lenin, Trotsky, Mao, Che Guevara, ou mesmo Kalkautsky, Bernstein, Hilferdinga e outros. Definitivamente, o terreno concreto em que se trava a história da luta de classe não é o mesmo daquele em que se travava na época das grandes revoluções burguesas, das grandes revoluções proletárias e camponesas, na época do Estado Social, das grandes lutas anti-imperialistas pela independência nacional. Definitivamente, nós também não temos alternativas nacionais que possam se confrontar de forma bem-sucedida com o sistema de poder que aí está. E, portanto, tudo isso nos conduz, e é isso que a gente estava analisando, ao impasse político de dimensões verdadeiramente estratégicas, que não é apenas um impasse político, é também um impasse civilizatório. Porque, como a gente estava analisando ontem, o conjunto de determinações estruturais do processo civilizatório, ele caminha, de certa maneira, com um beco sem saída. E essa situação, isso não significa que a situação seja uma situação sem saída, mas significa, digamos assim, que nós temos muita dificuldade de ter, nesse momento, projetos de futuro. Os projetos de futuro parecem que abundavam no período anterior, todo mundo tinha seus projetos de futuro. Hoje em dia, nós não temos projetos de futuro, nós temos uma grande interrogação sobre o próprio futuro, sobre a existência do próprio futuro, sobre as condições em que o futuro ainda se tornaria possível. Então, numa situação como essa, caracterizado, digamos, esse impasse estratégico, eu gostaria de fazer algumas considerações, ainda no âmbito dessa primeira tese, sobre a natureza das relações entre guerra e política. E, em seguida, a partir dessas considerações, digamos, mais de fundo, mais propriamente filosóficas, tecer algumas considerações sobre o destino das revoluções do século XX e chegar a algumas primeiras conclusões, ainda concluindo o que seria essa primeira tese. Marx tinha razão. Quando afirmava que na história real, cito Marx, capítulo 24 do primeiro livro do Capital, na história real, como se sabe, o papel principal é desempenhado pela conquista, pela subjugação, pelo assassínio para roubar, em suma, pela violência. Diz Marx. O capítulo 24 é o capítulo da acumulação primitiva, da escopiação dos camponeses, é um capítulo muito importante do primeiro livro, das condições geradoras do capital, do processo de produção e acumulação de capital. Foucault tinha razão quando, desdobrando a proposição de Marx, dizia que, cito, curso do Colégio de France, de 1976, que as relações de força nas sociedades atuais têm essencialmente por base uma relação de forças estabelecida num momento historicamente determinável na guerra e pela guerra. Encerro a citação. De fato, não há hoje uma única sociedade cuja estrutura econômica, social, política e jurídica não tenha sido determinada em cada caso concreto pela constelação de relações de força resultantes a cada momento de uma história formada pela sucessão interminável de guerras, crises, revoluções, contra as revoluções, invasões militares, esquarteladas, golpes de Estado e ditaduras de todos os tipos que marcaram do início ao fim a história da violenta expansão imperialista do capital por todo o planeta. Foucault tinha razão quando dizia, no mesmo texto, na mesma passagem, que, se é verdade que o poder político acaba a guerra, tenta impor a paz na sociedade civil, não é para suspender os efeitos da guerra ou neutralizar os desequilíbrios que se manifestaram na batalha final, mas para reescrever perpetuamente essas relações de força através de uma espécie de guerra silenciosa nas instituições e nas desigualdades econômicas, na linguagem e até no corpo dos indivíduos. Fecha a citação. E que o efeito não há uma única sociedade em que as configurações que assumiram em cada caso concreto suas leis, instituições, seu regime político e jurídico seu aparelho de Estado, seus modos de governo, suas relações de poder, sua estrutura econômica e sua inserção concreta na divisão global do trabalho não derivem diretamente do modo como as relações de força que dramaticamente prevaleceram nos momentos cruciais da sua história e nós vivemos aqui no Brasil um desses momentos, terminaram por reordenar em todos os sentidos as condições concretas da sua existência em tempos de paz, entre aspas. Tudo isso implica em reconhecer, cito o Foucault ainda na mesma passagem, que a política é a sanção e a reprodução do desequilíbrio das forças manifestadas na guerra. Fecha a citação. Que ela é, em todo caso, o modo como o desequilíbrio de forças manifestado na guerra, e não apenas na guerra propriamente dita, não apenas nas revoluções e nas contra-revoluções, mas em todos os atos de força, o modo como esse desequilíbrio de fato se condensa, se organiza, se reproduz em tempos de paz, entre aspas, como guerra social, econômica, ideológica, guerra de classes, guerra imperialista, guerra contra a revolucionária, que se prolonga por todos os meios, a fim de inscrever, enraizar, internalizar, em toda a profundidade e extensão do corpo social, seus efeitos concretos, no plano imanente das condições objetivas e subjetivas de existência dos indivíduos. Não é por outra razão que o Foucault vai afirmar que, no interior dessa paz civil, diz o Foucault, as lutas políticas, os confrontos a respeito do poder, com o poder e pelo poder, as modificações das relações de forças no sistema político, tudo isso deve ser interpretado apenas como continuações da guerra, episódios, fragmentações, deslocamentos da própria guerra. Portanto, é uma relação dialética entre guerra e política. Nos chamados tempos de paz, entre aspas, o polo sobredeterminante dessa relação dialética é a política. Em tempos de guerra, evidentemente, a guerra. Mas considerando, digamos assim, a duração ou a continuidade do tempo nessa relação dialética, o momento sobredeterminante é, sem dúvida, a guerra. E a política só se inicia quando, vamos dizer assim, a guerra é suspensa. E os termos em que ela se exerce até hoje só foram modificados por uma retomada da guerra. E são esses momentos de crises, guerras e revoluções que constituem os momentos verdadeiramente cruciais da história. Aqueles em que dizia Lênin, semanas valem meses, meses valem anos, anos valem décadas e décadas valem séculos. Pois então, prossigo. Seja como política do Estado, como política revolucionária, dirigida à conquista insurrecional do poder do Estado. Seja como exercício do poder do Estado, como disputa pelo poder do Estado, nos marcos institucionais do Estado. Seja como política que se destina a criar as condições para a emergência de um sujeito social e político capaz de travar diretamente a luta pelo próprio poder, capaz de reestruturar o poder do Estado, até mesmo por meio de uma insurreição popular, dirigir a transformação revolucionária das estruturas e das condições econômicas, sociais, políticas, de um modo ou de outro, nós estamos sempre no domínio de uma guerra. De uma forma ou de outra, estamos sempre diante de episódios, fragmentações e deslocamentos da própria guerra. Pois bem, na história do que o marxismo sempre designou como a sociedade de classes, guerra e política, violência e direito, coerção e consentimento não são senão momentos dialeticamente inseparáveis do mesmo processo histórico. E se, de fato, a guerra é sempre a continuação da política por outros meios, conforme a sentença célebre de Clausewitz, um teórico da guerra prussiano do século XIX, isso só é assim porque a própria política, vai insistir Foucault, invertendo a célebre proposição de Clausewitz, não é nem jamais poderá ser nada mais nessa sociedade do que a continuação da guerra por outros meios. Em todo caso, nós estamos sempre numa situação em que a decisão final, vai dizer o Foucault, só poderá vir da guerra de uma prova de força em que as armas serão juízes. E se as coisas ainda poderiam se passar de outro modo, eis o que não podemos dizer por hora. Por hora, nos culpo reconhecer que, ao menos até aqui, as coisas jamais se passaram de outro modo. Mas temos um problema, então, o que fazer quando nós sabemos que a decisão final não poderá vir mais de uma guerra, como a gente estava analisando na última sessão? Que uma guerra agora significaria a aniquilação recíproca das forças em disputa. e que, portanto, essa relação entre guerra, essa relação dialética entre guerra e política, ela foi, digamos assim, conduzida a um impasse verdadeiramente estrutural, que tende a tornar impossível a política, se ela continua a ser exercida nesses termos e nessas condições. Porque essa é a natureza mais profunda do impasse da política hoje em dia. O que fazer quando nós sabemos que a conflagração total conduzir as suas últimas consequências, a conflagração total que para Marx colocava tanto a hipótese da vitória de uma classe, quanto a hipótese da aniquilação recíproca das forças em disputa, no Manifesto Comunista. Como nós fazemos se hoje nós sabemos que isso só poderia nos conduzir à aniquilação recíproca das forças em disputa? Isso já por si só exerce um efeito dissuasivo geral. Ninguém se arrisca. E como dizia o Hegel, qual é a base de um regime de dominação, se não o medo, a internalização do medo? E o medo vem simplesmente de saber que não se tem, digamos assim, nenhum recurso para sair da guerra. E se não se tem nenhum recurso para sair da guerra e não se sabe o que fazer, como nós podemos avançar? Se mesmo quando se sai às ruas, somos infiltrados por aqueles que do lado de cá jogam um tiro em porrada e bomba para o outro lado para justificar que tudo termine em tiro, porrada e bomba. Isso, na verdade, quem faz esse convite à guerra não somos nós, são eles. Eles é que estão nos convidando para a guerra. Eles querem a guerra. Isso a gente estava vendo ontem. Eles souberam, por exemplo, instrumentalizar muito bem em junho de 2013 no Brasil. O golpe começou no dia seguinte, a junho de 2013. Uma imensa conflagração popular sem horizonte, sem perspectiva, sem estratégia. Uma imensa conflagração popular que se surge novamente sem horizonte, sem perspectiva e sem estratégia, vai ser infiltrada, vai terminar em grandes batalhas campais, num grande terror midiático, reclamando pelo fechamento completo do universo político. Eles estão com essa carta na manga, esperando a hora de jogá-la na mesa. E eles agem, estão na ofensiva. E nós? Nós não sabemos o que fazer. Precisamos, então, discutir o que fazer. Mas primeiro nós precisamos saber o que nós não podemos mais fazer. Essa parece ser a primeira questão. O que fazer quando o que caracteriza o império que se ergue diante de nós é não mais a impossibilidade concreta de mudar o mundo sem recorrer à revolução, mas a impossibilidade concreta de recorrer aos métodos clássicos da guerra e da insurreição revolucionária, da guerra revolucionária, sem desencadear o espectro incontrolável da destruição total. Se o Foucault tinha razão quando dizia que o final da política, essa sentença, importantíssima, que o final da política seria a última batalha, que só a última batalha suspenderia finalmente o exercício do poder como guerra prolongada, como conceber essa última batalha? Porque ele termina enigmaticamente essa passagem. Ele estabelece, o que a gente acabou de estabelecer aqui no que diz respeito às relações entre guerra e política, e de repente ele termina com esse enigma. A última batalha que suspenderia finalmente o exercício do poder como guerra prolongada. sobre essa última batalha, mas não nos diz. Em 1976, quando, digamos assim, todo esse debate, digamos, começa nessa época, final dos anos 60, início dos anos 70, e até hoje esse é o debate. E já fazem 50 anos. Praticamente. O que seria essa batalha? Porque está se entendendo política como o quê? Como aquilo que se estabelece, seja como confronto direto, seja como mediação de interesses, digamos assim, interesses conflitantes, interesses particulares, contraditórios e antagônicos. E, portanto, essa guerra entre interesses contraditórios e antagônicos, ela pressupõe, evidentemente, sempre, ou a guerra direta e o confronto direto, ou a mediação política e a construção de um conjunto de instituições que façam essa mediação, pressupõe, portanto, o Estado. E o que seria essa última batalha? Que suspenderia finalmente o exercício do poder como uma guerra e, portanto, suspenderia nesse sentido, definida nesse sentido, a própria política? Que política seria essa destinada, digamos assim, a fazer, a dissolver a existência da própria política? Ou a existência do próprio Estado? Ou a existência das próprias condições em que o exercício do poder é necessariamente uma guerra prolongada? Ao que nós vemos, ao que nós estamos vendo até aqui, e vamos continuar aprofundando isso hoje, vamos começar a tentar algumas respostas, tudo que nós podemos acionar enquanto resposta a partir do repertório atualmente existente de ações políticas, de estratégias políticas existentes, nos conduzem precisamente a reforçar aquilo que nós precisamos superar. Se nós insistimos, por exemplo, numa ação sindical, nós estamos, digamos assim, reforçando mecanismos de mediação da relação com a trajetória e antagônica entre capital e trabalho no interior da guerra prolongada. E considerando que o exercício da ação sindical é hoje reservado a um conjunto, a uma sessão relativamente privilegiada da classe trabalhadora salariada, que por sua vez também já é uma sessão no interior do conjunto, da população como um todo, nós podemos dizer que o alcance da ação sindical hoje é uma ação estabilizadora da ordem, em última instância. Para dar um exemplo, digamos assim, de como os antigos mecanismos de ação política, ou eles se tornaram mecanismos de estabilização da ordem, depois eu vou aprofundar esse negócio, ou mecanismos que, sendo mecanismos disruptivos dessa ordem, como por exemplo a guerra japonesa, ou a insurreição revolucionária, na verdade são mecanismos que a própria ordem gostaria de acionar e desencadear no contexto do que nós definimos da última vez como a época da reprodução destrutiva do capital no contexto, portanto, de uma crise que já não é mais o elemento a partir do qual seria desencadeada uma situação revolucionária. Pelo contrário, a crise é um modo de gestão do sistema. A gente estava pensando isso da última vez. O sistema gere uma crise permanente. E essa crise permanente significa a todo instante que a todo instante nós estamos na iminência da desordem total e da catástrofe completa e é o risco de que tudo entre numa escalada insustentável, incontrolável, de um conflito, digamos assim, cruzado e sem mediação, é isso que garante que, digamos assim, a ditadura continue. É como se, na verdade, a alternativa tivesse colocado no seguinte sentido. Nós estamos numa crise permanente, perpétua, rastejante, crônica, estrutural, como queira chamar, completa. E ela, nós administramos essa crise. E, evidentemente, que se vocês não entenderem muito bem do que se trata, vocês vão continuar exercendo ações políticas, digamos assim, que funcionam como elementos de mediação barra perpetuação da crise ou elementos, vamos dizer assim, de aceleração dessa mesma crise que são justamente, que é justamente o que eles querem. porque na aceleração dessa mesma crise, digamos assim, é que o capital encontra as oportunidades de reprodução destrutiva e de destruição, digamos assim, das condições de surgimento e desenvolvimento de qualquer partido opositora, entre aspas. Então, a crise não é mais a antessala da revolução. A crise é uma situação que se estende. e que em determinados momentos se aprofunda e nesses momentos em que se aprofunda que eles se aproveitam, digamos assim, em última instância, para aprofundar os termos cada vez mais despóticos em que se exerce a dominação global. Vídeo que foi a última crise. Ela serviu para o quê? Para fazer ajustes de toda a ordem. Serviu para fazer disparar o sistema rentista da dívida pública. Países que tinham, sei lá, 60% do PIB de tamanho de dívida pública passaram a 120, 150. Os que tinham 30 passaram a 60, 90. O comprometimento do Estado, se era de 20% com a dívida pública passou a ser de 30, 40. Se era de 40, passou a ser de 50, 60. Eles conseguiram, digamos assim, avançar nas privatizações, eles conseguiram avançar nas desregulamentações, eles conseguiram avançar. eles assaltaram os cofres públicos. Eles, na verdade, eles conseguiram, digamos assim, com a crise, não só isso, como na esfera política eles conseguiram evidenciar o quê? A nossa impotência. As sucessivas insurreições que jamais se transformavam em revoluções. Eles conseguiram que se aprofundasse, que se evidenciasse o impasse. Eles conseguiram fazer com que essa discussão fosse possível também. Agora, então temos um problema, então. O que propriamente significaria vencer quando o único objetivo possível é suspender o exercício do poder como guerra prolongada? O que propriamente significa travar uma guerra quando para nós se trata precisamente de salvaguardar as condições comuns da nossa existência diante da escalada incontrolável de uma guerra sistêmica e ilimitada em seus próprios fins? Que espécie de política ainda nos poderia conduzir ao fim da política? Ao fim da política como exercício do poder na forma insustentável e incontrolável de uma guerra prolongada? Que espécie de política ainda seria possível, desejável, necessária, num mundo em que a disputa pelo poder do Estado tornou-se para todos os efeitos não apenas inóqua, não apenas impossível, mas eu diria no nosso ponto de vista até mesmo indesejável pelas razões que a gente analisava ontem. Ela se tornou impossível porque, digamos assim, tudo aquilo que, todos os poderes que o Estado concentrava antes, eles não concentram mais. Todos os poderes, muitos dos poderes que o Estado concentrava antes, eles foram, digamos assim, deslocados para a esfera do poder global do capital. Digo, poder econômico, poder militar, poder político. E, por outro lado, de todos os poderes constituídos, e digo, aqueles que são naturalmente reconhecidos como poderes constituídos, mas também a mídia e, em suma, o que é que nós temos? Qual o único elo dentro de uma democracia burguesa entre a vontade popular e os poderes constituídos? O voto para a presidência da República? Ora, fizemos experiência, digamos assim, é como se nós fôssemos assaltar o Palácio do Estado, chegasse lá e descobrisse que o poder não reside mais lá. É o que a gente vai analisar na próxima tese. Onde reside o poder, então? Se ele não reside mais no Palácio do Estado. Isso nós não podemos mais imaginar que o assalto ao Palácio é o nosso objetivo. e nem o assalto à urna. Se é assim, tornou-se inócuo, impossível e também indesejável, evidentemente. Porque nós não podemos mais transformar sucessivamente vitórias eleitorais em derrotas estratégicas de proporções colossais. Isso aí nós não podemos mais repetir. É o que nós estamos vivendo agora, nesse momento. Nós não temos nenhuma saída imediata nesse momento da nossa conjuntura. Se esse debate não começa a se aprofundar por toda a parte, para que a gente possa ter uma saída um pouco mais à frente, da forma como está constituída a cena, nesse momento não existe nenhuma saída imediata para nós. qual é a saída imediata nesse momento? Ninguém sabe qual é a saída imediata. Certamente não é a Lula 2018, até porque nem vai ter. Vocês estão vendo aí pelo que vem acontecendo de ontem para hoje que nem isso, nem essa saída imediata, essa falsa e ilusória saída imediata nós teremos. Então está na hora mesmo de colocar todas essas questões. Então, que espécie de ação política de fato nos permitiria romper com as determinações estruturais que alimentam a reprodução destrutiva do capital sem ativar o espectro de uma guerra que não pode ser conduzida às suas últimas consequências sem precipitar uma catástrofe completa. Essa é a questão. Eu vou desenvolvendo essa questão de múltiplos modos aqui e vou passar adiante. agora, mas antes de passar adiante, é importante, me parece, nesse momento, poder calcular aqui o tempo, ver o que dá e o que não dá para fazer. Eu acho que dá para rapidamente fazer a seguinte reflexão, que é revisitando rapidamente a situação que nós vivemos no século XX. E colocando, digamos assim, uma espécie de contradição, de paralogismo da revolução, e que vai nos revelar algumas questões fundamentais acerca do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Aí eu vou resumir todo um capítulo destinado à reflexão sobre a revolução no século XX a uma única proposição. Toda ordem revolucionária aspira a mais ampla e restrita liberdade. Liberdade definida aqui como liberação em relação a todos os vínculos de servidão, exploração, opressão, dominação. Mas para isso, para que a mais ampla liberdade se torne de fato possível, ela deve empregar o rigor da força, da coerção, da lei e da violência revolucionária justificada pela legitimidade dos seus próprios fins. e deve empregá-la contra tudo e contra todos que, como prolongamentos inevitáveis de um passado que continua a insistir e a persistir, insiste em sobreviver e está sempre a conspirar pela revolução, contra a revolução. Toda a revolução passou por esse drama. Dito de outra maneira, para que, digamos assim, para que a contra-revolução não prevaleça, para que ela não bloqueie por todos os lados o livre desenvolvimento consequente das revoluções, é preciso utilizar contra ela todos os meios coercitivos que possam ser empregados pelo novo Estado revolucionário. Não há como fugir disso. É como a lei da gravidade. No interior de um processo revolucionário. Então, portanto, é preciso, dizia Márcio, dizia Lenin, que se estabeleça a ditadura do proletariado. A ditadura revolucionária do proletariado. Pois bem, mas quais seriam os órgãos dessa ditadura? Os conselhos, os sovets, os indivíduos livremente associados, diria Marx, nos novos órgãos de poder da sociedade pós-revolucionária? Mas como isso seria possível se o gozo da mais ampla liberdade no interior desses novos organismos poderia torná-los particularmente vulneráveis à atuação organizada das forças contra-revolucionárias, particularmente vulneráveis, sobretudo, aos conflitos irreconciliáveis entre as classes, entre as flações de classes, aos conflitos irreconciliáveis entre as diversas forças sociais e politicamente organizadas no interior da sociedade que não desaparecem por mágica no dia seguinte da revolução. É muito fácil você chegar e dizer que a atuação de Trotsky e de Lenin no momento em que suspendem, em última análise, liquidam o poder dos sovets ou dos conselhos no meio de uma guerra civil, é muito fácil você dizer que foi ali que a revolução desandou a russa. Haveria possibilidade de fazer outra coisa naquele momento? Ao mesmo tempo, evidentemente, que fazendo isso você caiu prisioneiro em última instância daquilo que se revelou inevitável. Caiu prisioneiro de todos os estratagemas do Partido do Estado. Mas, na verdade, você tem aí uma contradição que praticamente é impossível de ser superada. como o gozo dessa liberdade seria possível numa situação de guerra civil, numa situação em que a guerra civil, em todo caso latente, poderia sempre explodir a qualquer momento se já não fosse vigente? Como o gozo dessa liberdade seria possível numa sociedade pós-revolucionária interna e externamente sitiada por forças de exclição radicalmente hostis, sempre postas a desestabilizar todo o processo, a economia, o Estado, as forças armadas, etc? Como seria possível na ordem pós-revolucionária sitiada e ameaçada de todos os lados evitar o exército concentrado e centralizado do poder como guerra prolongada? A revolução, ela na verdade prolongou a guerra em outros termos. Ela prolongou, digamos assim, a separação entre o trabalho e uma estrutura de comando que lhe é alheia e que lhe é antagônica em outros termos. Tirou das mãos dos capitalistas e colocou na mão dos burocratas. E quem eram os burocratas? Aqueles que já exerciam no interior da divisão social do trabalho na sociedade capitalista, os papéis de comando, supervisão e controle dos processos de trabalho. Quem? Os burocratas do Estado, os engenheiros, os técnicos. Esses são os caras que compunham a burocracia soviética. Esses são os caras que compuseram a burocracia chinesa. O que vocês acham que Mao Tse Tung queria dizer quando falava que a burguesia está dentro do Partido Comunista e quando tentou desencadear num lance desesperado a Revolução Cultural para salvar o que seria a Revolução Chinesa e o desfecho disso tudo foi a restauração na mão de Deng Xiaoping num acordo com os Estados Unidos e a situação em que nós vivemos hoje na China. Então, nós estamos numa situação em que como não reconheci aqui as condições que sempre conduziram do postulado da ditadura revolucionária do proletariado por meio dos conselhos de operários, camponeses e soldados à realidade concreta da ditadura da burocracia sobre o proletariado, da ditadura da direção do Partido Estado ou do Partido Exército sobre o conjunto da população. Como não reconheci aqui as condições que sempre produziram a passagem decisiva do dervir revolucionário à organização da revolução como poder estatal, como ditadura estatal burocrática, como poder concentrado e exercido em nome e defesa da revolução e de seus fins no campo e na cidade, na fábrica e no partido em todas as repartições do Estado. Como é que não se saiu do exercício do poder como uma guerra prolongada? Simplesmente aquilo foi um episódio, uma fragmentação, um deslocamento da mesma guerra. Da mesma guerra. Agora, se é assim, se essa contradição pode ser sinteticamente expressa numa fórmula simples e exaustivamente repetida por todas as revoluções até aqui, seria talvez assim. Dadas as condições objetivas e subjetivas que tornaram inevitável o embate entre revolução e contra-revolução, os meios, métodos e práticas forçosamente empregados pelos revolucionários, sendo necessariamente distintos e mesmo antagonicamente distintos dos fins por eles perseguidos, produzirão sempre resultados cuja natureza será necessariamente similar não aos fins perseguidos, mas aos meios empregados. portanto, uma vez que os revolucionários sempre foram até aqui compelidos pelas forças contra-revolucionárias a travar o embate com as mesmas armas do inimigo, os mesmos meios táticas expedientes empregados pelos inimigos, a homologia entre os meios empregados e os resultados obtidos está sempre garantida, independentemente dos fins ou intenções diametralmente opostas dos sujeitos sociais envolvidos na mesma trama dialética. Esse é o... Então, repôs a pergunta. Como é que fica a questão fundamental colocada nesses termos? O que é isso? Suspender o exercício do poder como uma guerra prolongada. A revolução do século XX não foi capaz. O primeiro século da revolução social não foi capaz. Não vamos ter aqui condições de desenvolver isso mais amplamente. Isso é todo um capítulo aqui do que eu estou escrevendo, que tem muito mais coisa e estamos limitando a uma proposição central. Mas o Hegel dizia, na sua filosofia da história, uma sentença fundamental que eu vou citar aqui. Na história universal, as ações dos homens resultam em algo distinto do que projetaram e desejaram, do que sabem e do que querem imediatamente. Os homens realizam seus interesses, mas ao mesmo tempo produz-se outra coisa, oculta, que a sua consciência não apreende e que não entrava nas suas pretensões. Nós temos um problema aqui. Podemos concluir dizendo o seguinte, de uma forma ou de outra, conforme a lógica que aqui se expõe, os resultados concretos dos embates entre revolução e contra-revolução nunca escaparam até aqui das seguintes alternativas. Ou a ditadura sanguinária da contra-revolução, ou o pântano de uma guerra civil interminável, ou o restabelecimento inevitável após a vitória das forças revolucionárias, agora pelo próprio Estado revolucionário, do exercício violento do poder como guerra prolongada. Não teve nenhuma da... Foram os três destinos possíveis. No fim das contas, todas as revoluções até aqui sempre restaram prisioneiras do mesmo curto-circuito dialético. Na medida em que a ação inevitável das forças contra-revolucionárias ou mesmo as resistências, os poderosos efeitos inerciais exercidos pela simples persistência da ordem social anterior, particularmente condensados nas condições da sua antiga divisão do trabalho, sempre impuseram aos revolucionários o emprego coercitivo da violência. Bom, nesse caso, toda revolução vitoriosa acabou sempre uma dessas três alternativas. Em 1852, analisando nos textos do 18 Brumário, Luta de Classe na França, 1848, 1852, um conjunto de textos que Marx analisava as revoluções daquele período, e particularmente a francesa, a Revolução Francesa de 1848 que vai se estendendo até 1851, todas as suas peripécias. Ele diz assim, todas as revoluções até aqui nada mais fizeram do que aperfeiçoar a máquina do Estado quando se trata na verdade de destruí-la. Nós poderíamos dizer, não foi diferente desde então. Todas as revoluções e todas as contra-revoluções até aqui contribuíram sempre para aperfeiçoar a máquina do Estado mas jamais foram capazes de destruí-las. O exercício inevitável do monopólio concentrado do poder estatal o resultado necessário de todo o embate entre a revolução e contra-revolução em torno da disputa pelo poder do Estado. Ou de outra maneira, o exercício inevitável do monopólio concentrado do poder estatal e as condições necessárias da sua conservação não conduziram nem jamais poderiam ter conduzido a reestruturação comunal e comunista da antiga divisão do trabalho. Jamais poderiam ter conduzido a extinção consciente, cooperativa e socialmente auto-mediada da divisão socialmente hierárquica quem tem comando e quem obedece, quem governa e quem é governado, quem fala e quem é falado. Não conduziram, jamais poderiam ter conduzido a abolição da divisão hierárquica entre o trabalho intelectual e o trabalho operário. Jamais poderiam ter conduzido ao fim das classes sociais, da luta de classe e do próprio Estado. Jamais poderiam ter conduzido, seria incrível imaginar que a luta pelo poder do Estado pudesse de fato levar ao fim do Estado. Se vocês forem ler O Estado e a Revolução de Lênin hoje, escrito às vésperas da Revolução, é uma leitura indispensável hoje para você perceber, digamos assim, todos os dilemas que a estratégia revolucionária, a nossa leitura hoje permite perceber isso, implicava no que diz respeito a pôr a centralidade na luta pelo poder do Estado. Significa que naquela época era uma estratégia equivocada, que não se deveria colocar todo o assento e toda a centralidade na luta pelo poder do Estado? Claro que não. Na época era de fato o que se tinha, era o que era para ser feito. Não havia como se travar nenhuma luta caso não se fizesse isso. Naquele momento o poder do Estado estava em disputa. A questão é que agora o poder do Estado não está em disputa, ele esteve em disputa. pelas razões que nós analisamos anteriormente. Mas disso tudo nós temos algumas conclusões. Não simplesmente o requiem para o Estado ou o requiem da revolução violenta, o requiem da centralidade da conquista do poder do Estado. Mas tem uma questão importantíssima que a gente vai explorar depois na sequência, que é basicamente a seguinte. Nós não temos hoje um sujeito, um sujeito social, um sujeito político, um sujeito coletivo, um sujeito histórico, um sujeito revolucionário. Nós não temos isso. Nós não temos isso, nós estamos sempre prisioneiros do quê? Da disputa pelo fio restante de poder em disputa. Que é o quê? No interior do Estado Nacional a presidência da República, em última instância. O último fiozinho, tênue. Agora no Brasil está sendo cortado esse último fio. O último fio, tênue. Pois bem, não temos esse fio mais. Não temos mais. A disputa foi deslocada. O que é que isso significa? Eu queria passar rapidamente para a segunda tese. E para passar para a segunda tese, eu vou começar a ler uma passagem aqui razoavelmente longa de um texto, de um pequeno livro que tem sido objeto de intensos debates na na França e na Europa e que está sendo a rapaziada do chamado Comitê Invisível, tem sido perseguida pelo Estado francês e vocês vão entender isso se vocês lerem esse pequeno livro recentemente publicado no ano passado chamado Crise e Insurreição, que na verdade chama-se em francês A Nossos Amigos, A Nos Amis. E em português pela editora N-1 com essa bela edição parece está rasgado aqui não é a edição bem diferente, bem bonita, chama-se A Nossos Amigos Crise e Insurreição. E num capítulo na página 97 dessa edição eles dizem o seguinte foi daí que eu tomei a frase o poder agora reside nas infraestruturas o nome da segunda tese e ele começa dizendo o seguinte ocupação da Casbah em Tunis na Tunísia e da Praça Sintagma em Atenas o cerco do Westminster em Londres durante o movimento estudantil de 2011 o cerco do parlamento em Madrid em 25 de setembro de 2012 ou em Barcelona em 15 de junho de 2011 os protestos em torno da Câmara dos Deputados em Roma em 14 de dezembro de 2010 a tentativa de invasão da Assembleia da República em Lisboa em 15 de outubro de 2011 o incêndio da sede da presidência Bosnia em fevereiro de 2014 os lugares do poder institucional exercem uma atração magnética sobre os revolucionários mas quando os insurgentes conseguem assaltar os parlamentos os palácios presidenciais e outras sedes de instituições como na Ucrânia na Líbia ou Wisconsin nos Estados Unidos descobrem lugares vazios vazios de poder e decorados sem gosto algum não é para impedir o povo de tomar o poder entre aspas que eles são protegidos tão ferozmente de uma invasão mas para impedir que se perceba que o poder já não reside mais nas instituições não há mais do que templos abandonados ali fortalezas desativadas meros cenários mas verdadeiras armadilhas para revolucionários o impulso popular de invasão do palco para ver o que acontece nos bastidores tende a ser decepcionante nós ocupamos aqui a Câmara Legislativa há uns anos atrás em 2009 final de 2009 tende a ser decepcionante mesmo os mais fervorosos conspiracionistas não descobririam nenhum arcano aí a verdade é que o poder simplesmente já não é mais essa realidade teatral a qual a modernidade nos habituou a verdade quanto a localização efetiva do poder no entanto não está nada escondida somos apenas nós que recusamos ver nossas certezas reconfortantes receberem um balde de água fria se quisermos saber basta prestar atenção nas cédulas emitidas pela União Europeia nem os marxistas nem os economistas neoclássicos jamais puderam admitir mas é um fato arqueologicamente estabelecido a moeda não é um instrumento econômico mas uma realidade essencialmente política nunca se viu moeda alguma que não estivesse apoiada numa ordem política que a pudesse garantir é também por isso que as divisas dos diferentes países apresentam tradicionalmente a figura pessoal dos imperadores dos grandes homens de estado dos pais fundadores ou as alegorias em carne e osso da nação ora qual é a figura impressa nas notas de euro não são figuras humanas não são insígnias de uma soberania pessoal mas antes pontes arquedutos arcos arquiteturas impessoais cujo centro é o vazio cada europeu anda com um exemplar impresso no bolso da verdade sobre a natureza presente do poder ela se formula dessa forma hoje o poder reside nas infraestruturas desse mundo o poder contemporâneo é de natureza arquitetônica e impessoal e não representativa e pessoal o poder tradicional era de natureza representativa o Papa era a representação do Cristo na Terra o Rei de Deus o Presidente do Povo o Secretário dá um por favor o Secretário o Secretário-Geral do Partido do Proletariado toda essa política pessoal morreu e é por isso que os poucos tribunos que sobrevivem na face do globo entretém mais do que governam Obama como relações públicas Lula como relações públicas o pessoal político é efetivamente composto por palhaços de maior ou menor talento daí o sucesso fulminante do miserável Beppi Grillo na Itália ou do sinistro Diedonet na França em suma eles ao menos sabem entreter Berlusconi fez escola e essa é de fato a sua profissão do mesmo modo criticar os políticos por não nos representarem não faz mais do que alimentar uma nostalgia aliás de forçar uma porta já aberta os políticos não estão lá para isso eles estão lá para nos distraírem uma vez que o poder está em outro lugar aquilo que eu dizia ontem a novelinha do Cunha do Temer do Renan do Moro e é essa justa intuição que se torna loucura em todos os conspiracionismos contemporâneos o poder está em outro lugar bem fora das instituições mas no entanto não está nada escondido ou se de fato está está como uma carta roubada de Edgar Allan Poe ninguém o vê porque todos o tem o tempo todo à frente dos olhos na forma de uma linha de alta tensão de uma rodovia de um semáforo de um supermercado ou de um programa de computador isso está escondido é como uma rede de esgotos um cabo submarino a fibra ótica que corre ao longo de uma linha de trem ou um data center no meio da floresta o poder é a própria organização desse mundo esse mundo preparado configurado designado aí está o segredo não há segredo algum o poder é agora imanente a vida tal como a vida é agora organizada tecnológica e mercantilmente eu defendi essa tese no meu doutorado concluído em 2002 que chamava-se um título quilométrico de tese alemã do século XIX era assim era para uma análise crítica do presente a mercantilização e a tecnificação da vida a formação histórica de uma situação limite era esse o título ele tem a aparência neutra dos equipamentos ou da página branca do Google determina a disposição do espaço governa os meios e os ambientes administra as coisas gerencia os acessos governa os homens o poder contemporâneo se tornou o herdeiro por um lado da velha ciência policial que consiste em zelar pelo bem-estar e pela segurança dos cidadãos e por outro lado da ciência logística dos militares a arte de movimentar exércitos que se transformou na arte que assegura a continuidade das redes de comunicação e a mobilidade estratégica vou pular um pouquinho aqui não chega já é suficiente a citação dito isso queria aprofundar essa proposição o poder reside agora nas infraestruturas a segunda tese ele é a própria organização desse mundo queria levar adiante essa tese um diamante um anel nos dedos de uma bela e elegante mulher ou nas vitrines de Paris ou nas vitrines da Champs-Élysées coisa parecida aquilo ali como dizia Marx na análise do fetichismo da mercadoria aquilo é um verdadeiro hieroglifo da vida social aquele diamante exposto mas um hieroglifo que precisa ser decifrado a história daquele diamante começa onde? começa na profundezas das minas infernais de Serra Leoa começa com um trabalho semi-escravo empregado e como em determinado momento disse ontem vamos voltar a isso começa com com as crianças e jovens armados até os dentes organizando digamos assim a segurança daquela área de extração de minérios por sua vez nos remete a escritórios blindados nas mais altas torres empresariais de Paris onde funcionam os escritórios que evidentemente dirigem as empresas que produzem todas essas armas e toda a rede de relações mais ou menos clandestinas e obscuras que fazem com que essas armas cheguem na mão dessas crianças a história dessas minas e a história dessas crianças e jovens e desses exércitos mercenários muitas vezes exércitos clânicos e etnicamente definidos nos remete a história das guerras civis em que terminaram todas as guerras revolucionárias de libertação nacional na África que nos remetem por sua vez aos impérios coloniais europeus veja o tempo espaço histórico inteiro naquele diamante que nos remete por sua vez ao destino de todas essas guerras na forma de governos mantidos como fantoches pelas forças coloniais europeias até hoje governos de generais burocratas com contas na Suíça e devidamente armados até os dentes por essas mesmas empresas generais que não conseguem manter o controle do próprio território porque as mesmas empresas alimentam também os inimigos desses mesmos generais e nos remetem em suma a uma vasta rede que vai incluir inclusive os mais sofisticados trabalhos e materiais de design de concepção nos mais belos e arrojados escritórios do mais refinado design artístico nas mais belos edifícios e mansões de Paris e daí as lojas e daí os lojistas e daí os consumidores de tudo isso e daí os apreciadores de tudo isso em suma não há hoje uma única mercadoria cuja produção e circulação não estejam entrelaçadas numa infinidade de conexões recíprocas com a produção e a circulação mundial de todas as mercadorias no interior de um único organismo global de produção e circulação social da riqueza digamos isso implica o que? isso implica não simplesmente um espaço histórico unificado isso implica um espaço tempo histórico porque na prática nós acabamos de ver essa cena toda nos indica um espaço histórico mas também um tempo histórico que do passado chega ao presente e do presente se dirige ao futuro e que ao mesmo tempo simultaneamente sincronicamente numa ponta a mais sofisticada loja no Champs-Elysées e na outra ponta a mais brutal profundeza das minas mais infernais no coração da Serra Lioa verdadeiro inferno na terra essas duas coisas estão absolutamente são absolutamente inseparáveis e no meio dela digamos assim você percebe o que? uma extensa rede de relações de nexos de articulações de recíprocas aonde cada um desses nexos se devidamente desdobrado em todos os seus nexos e elos nos levam a todos os outros nexos e elos possíveis sendo assim nós podemos dizer não há hoje uma única forma de trabalho concreto que se não se ligue para uma infinidade verdadeiramente numa infinidade vai ter que dizer para ele que ele vai ter que vir aqui que o meu tempo é acabar aqui não há hoje uma única forma de trabalho concreto que não se ligue para uma infinidade incalculável de elos recíprocos com todos os demais trabalhos concretos atualmente existentes ou seja o velho trabalhador coletivo de Marx hoje é uma imensa força de trabalho globalmente combinada e absolutamente ignorante de si mesma e absolutamente opaca e nada transparente para nenhum de seus membros e cada um no interior dessa rede digamos assim é como se desconhecesse todo o resto todo o resto da rede ou tivesse apenas uma vaga intuição só conhece o elo imediatamente seguinte com o qual ele se relaciona muito 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 longe de um poder claramente visível encastelado uma burguesia claramente designável e um proletariado relativamente homogêneo organizado no interior de economias nacionais sociedades nacionais e estados nacionais portanto na verdade o que a burguesia operou nos últimos 50 anos não foi só vamos dizer assim ela não nos impôs só uma derrota política econômica estratégica ela na verdade para impor essa derrota vamos usar essa expressão ela modificou todos os termos da equação aquela equação a qual nós respondíamos de forma relativamente bem sucedida nenhum dos seus termos hoje está de pé nenhum todas as variáveis foram modificadas se nós continuarmos a responder a tentar resolver a mesma equação como se os termos dela fossem ainda os mesmos ou se nós reconhecemos apenas parcialmente essa modificação de termos e respondemos apenas parcialmente nós não resolvemos a equação nunca então nós vamos ter que reconhecer todas as variáveis que foram modificáveis e aí sim nós vamos ter condição de começar a responder a equação senão enquanto isso só ela age e nós permanecemos mais do que politicamente desarmados perdidos não é que nós estamos desarmados nós estamos perdidos é pior é um pouco pior do que isso então na verdade a gente pode dizer não há hoje uma única refinaria uma única hidrelétrica uma única linha de alta tensão uma única linha de trem um único aeroporto um único fio de fibra ótica cabo de fibra ótica um único programa de computador que não esteja de fato indissilovelmente ligado por uma infinidade de ligações recíprocas ao conjunto da infraestrutura material e imaterial que subjaz a totalidade concreta e dialética do processo de produção e reprodução social do gênero humano sob a édito do capital global não tem então significa o poder reside hoje antes de tudo na infraestrutura desse mundo na própria organização desse mundo quando Marx dizia que o trabalho caminhava para se tornar um apêndice da maquinaria vamos entender o que ele estava querendo dizer o seguinte o trabalho o processo de trabalho ele caminha hoje para se tornar mais do que um apêndice da maquinaria nós podemos dizer o conjunto da produção e da reprodução social da espécie humana tornou-se o apêndice de uma vastíssima infraestrutura material e imaterial em que toda ela submete o conjunto da vida o conjunto do território digamos assim e os transforma simples suportes materiais do processo de reprodução exponencial e indefinidamente ampliada do capital então se é assim como nós podemos fazer como nós podemos fazer veja bem está caindo vou pular um monte de coisa aqui mas veja o que está caindo com isso primeiro caem todas as concepções evolucionistas e desenvolvimentistas porque que diziam essas concepções tão influentes na história no primeiro século da revolução social algumas delas diziam assim não, não primeira etapa é a revolução burguesa e depois feita a revolução burguesa nós partiremos em direção a revolução proletária e socialista porque a revolução burguesa vai colocar as condições objetivas e subjetivas da revolução proletária eram concepções que acreditavam no progresso continham o otimismo no progresso eram concepções que diziam por exemplo que a base técnica desenvolvida pelo sistema capitalista era suficiente para constituir a base material e técnica de construção de uma sociedade socialista eram teses ingênuas mas não podemos dizer ingênuas por quê porque o mais poderoso desenvolvimento e mais sofisticado desenvolvimento tecnológico da produção capitalista por exemplo nesses iPhones aí ele pressupõe dentro de si a profundeza da mina infernal onde se retirou o nióbio e o quartzo que estão presentes dentro disso aqui então não há possibilidade de evoluirmos todos em direção ao estado social europeu como se imaginou como se imaginou a social democracia a social democracia é simplesmente ela acaba sendo hoje do ponto de vista da lógica que se constituiu e que impera hoje ela foi digamos assim do ponto de vista do capital um dispositivo estratégico utilizado num determinado momento para desviar a revolução do seu objetivo estabilizar a situação da luta de classes nos países mais desenvolvidos para poder digamos assim conter a revolução na periferia esse é o balanço global que se pode fazer hoje da social democracia significa que temos que fazer só balanços globais evidentemente não podemos fazer um balanço da social democracia que diz que ela fez muito bem ao proletariado europeu está querendo dizer o que? está querendo dizer que ela fez muito bem ao proletariado europeu a custa do que? a custa da continuidade da guerra na Argelia por exemplo a custa da miséria da África da Ásia do terceiro mundo então nós não admitimos mais proposições digamos assim que não sejam universais no sentido de não se estenderem no espaço tempo histórico e no tempo espaço histórico cancelamos todas essas proposições e com isso cancelamos quase todas as proposições dominantes no primeiro século da revolução social e descobrimos um problema ontológico epistemológico e político gravíssimo que existia no seu interior todas as concepções evolucionistas desenvolvimentistas socialdemocratas nacionalistas progressistas ficam canceladas com essa percepção não só canceladas elas começam a aparecer como digamos assim aquilo que do ponto de vista do capital funcionava como um cavalo de troia no interior do movimento nutria ilusão por exemplo veja são as concepções da socialdemocracia as concepções estatistas as concepções nacionalistas as concepções de Lênin quando Lênin insistia em que a organização dos grandes cartéis dos grandes monopólios preparava a base econômica e a base técnica para a transição ao socialismo bastaria simplesmente transformá-los em propriedade estatal e quando apresentado o problema de como fazer para que aquela forma de organização técnica e econômica em que a divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho operário estava incrustada na própria maquinaria na própria forma de organização do trabalho da divisão social do trabalho qual é a solução que ele dava? a solução que ele dava era coloque coloque os operários armados com as metralhadoras na cabeça dos técnicos e põe os técnicos e os engenheiros para trabalharem e qual foi o final disso? senão a hora em que os técnicos e os engenheiros tomaram a metralhadora da mão dos operários e se tornaram eles mesmos o Estado o partido ditadura sobre o proletariado e como não perceber que a luta pelo controle operário da produção lá nos anos 60 e 70 não iria evidenciar de forma relativamente tardia com clareza o problema do que era a técnica de fato e o tipo de tecnologia que se desenvolvia na nossa sociedade são aquelas lutas operárias pelo controle da produção centradas na França e na Itália toda a produção teórica que ali teve início àquela época Alex Calheiros é um que conhece bem essa produção teórica que tem expoentes na França como o André Gortz por exemplo quando eles dizem o que eles percebem o que eles tentam mostrar eles tentam mostrar em última instância entre milhões de outras coisas que a tecnologia nada mais era do que um meio de reprodução do capital que o desenvolvimento tecnológico nada mais era do que um desenvolvimento tecnológico estritamente dirigido pela lógica da reprodução indefinidamente ampliada do capital e cuja regra e cuja lei número um era ampliação da capacidade de produção e extração de mais valor e a número zero era manter radicalmente separados a produção e o controle sobre a produção o que é a revolução tecnológica em curso se não um aprofundamento violento dessa separação violentíssimo a revolução tecnológica em curso do ponto de vista da relação entre capital e trabalho é uma espécie de contra-revolução permanente ela permitiu por exemplo que ali onde funcionava uma única fábrica a gente dizia gigantesca funciona hoje sei lá quantas pequenas fábricas tudo separado tudo seccionado num lugar você tem a extração do material sobre determinadas condições num outro território no outro lugar você tem na outra ponta você tem em altos escritórios sofisticadíssimos do trabalho imaterial que o Negri fetichiza as teses do Antônio Negri não se sustentam diante do que eu acabei de falar quando ele diz por exemplo que estamos na época da hegemonia do trabalho imaterial sobre o trabalho material não entendeu nada não entendeu que lá no design no design da mais avançada joia é indissociável da mina escalavrada na mão do mais escravizado africano essas duas coisas não se separam Negri é mais mais um equívoco e é um filho bastardo dessa dessa formulação ele nasce nessa época nessa mesma época que eu estou me referindo aqui agora em que surgem um conjunto de formulações interessantíssimas que é uma época em que o Fordismo entra em falência é como se os operários dissessem nós não admitimos mais esse continuar a viver os anos 60 e 70 na Europa foram um grito um grito do operariado Fordista dizendo basta um grito da juventude dizendo basta o capital respondeu esse grito a reestruturação produtiva e a revolução tecnológica é a resposta a criação dos trabalhadores colaboradores toda a reestruturação produtiva não vamos ter tempo de analisar isso e toda a reestruturação produtiva na sua base tecnológica é uma resposta à luta contra o controle operário da produção é uma resposta à recusa do operário Fordista e essa resposta hoje é em última instância ela termina nessa fórmula o poder reside hoje na própria organização desse mundo na própria infraestrutura desse mundo na própria organização material técnica econômica desse mundo isso cancela um conjunto de distinções por exemplo aqueles que diziam que havia uma distinção entre e aí insistem ainda hoje impressionante que haveria por exemplo do ponto de vista do processo de produção do capital uma distinção entre a esfera da produção e a esfera da circulação como assim não existe produção sem circulação de mercadorias na verdade que eu estou querendo dizer o seguinte aqui agora a produção todos os aspectos da produção e todos os aspectos da circulação estão indissoluvelmente articulados numa única e indivisível trama o que significa que essa única e indivisível trama é como se ela fosse na linguagem de Gramsci uma multiplicidade digamos assim indefinida de casamatas em que se eu tomo uma casamata todas as imediatas casamatas ligadas num imenso sistema as mais próximas se voltam contra mim não precisa nem do conjunto das casamatas o conjunto gigantesco infinito das casamatas só exerce digamos uma pressão física e material sobre as casamatas mais próximas que desabam digamos assim como um conjunto de dominóis por cima da minha casamatinha e agora? por exemplo uma o que acontece na China? na China não tem sindicato quer dizer tem mas o sindicato tem um aparato do Estado então na verdade como aparato do Estado o Estado ou controla diretamente a fábrica ou controla na forma da economia mista ou regula a fábrica que é a propriedade privada então na verdade o sindicato está ali para impedir que haja luta operária e para regular a relação entre o capital e o trabalho no interior da fábrica vocês sabem que a vantagem competitiva do capital industrial chinês é em última análise o preço está mão de obra é evidente que esse preço subiu um pouco mas há poucos anos atrás ele era de 114 dólares por mês ele continua bastante baixo mais baixo que o brasileiro ainda como são as coisas e de vez em quando explodem greves selvagens selvagens e as greves selvagens explodem numa fábrica ou num bachão industrial qualquer o que acontece nesses momentos? essas fábricas as greves são sufocadas sufocadas quem teve a primeira experiência disso na verdade quem teve uma experiência muito concreta disso foi o próprio Gramsci na Itália não sei se vocês conhecem a história do Bienio Rosso de 1920 quando num determinado momento há a revolução em Turim vamos dizer assim os operários começam uma greve não vou contar a história inteira com detalhes eles começam uma greve eles tomam as fábricas e daqui a pouco todas as fábricas de Turim estão tomadas isso lá atrás mas dá para refletir no que a gente está falando aqui agora todas as fábricas de Turim tomadas Giovanni Giolitti que era o primeiro ministro bastante experiente já primeiro ministro da Itália nos primeiros 20 anos do século XX durante a maior parte do tempo Giovanni Giolitti é instado a agir naquele momento pelos mais violentos que queriam o que? uma intervenção em Turim uma intervenção armada do estado italiano em Turim Giovanni Giolitti diz não 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 façamos simplesmente o seguinte bloqueemos Turim dali não entra nem sai nenhuma mercadoria bloqueemos as estradas apenas não quero nenhum cadáver quero apenas as estradas bloqueadas óbvio qual foi o resultado Turim foi isolado Turim que era a Petersburgo italiana foi obrigada a capitular por falta de alimentos por falta de absolutamente tudo aonde Giovanni Giolitti opera na esfera da circulação Giovanni Giolitti interrompe a circulação e derrota o movimento que controlava a produção ninguém tem dúvida hoje que se você que bloquear a produção se tornou impossível impossível porque você não tem como você bloquear a produção porque a produção digamos assim ela foi na reestruturação produtiva ela foi fragmentada a produção se tornou um fato global então se você bloqueia a produção aqui não sei o que vocês viram não souberam não souberam provavelmente em 2005 se eu não me engano a última grande greve operária na Alemanha 2005 organizada pelo poderoso IG Meta o grande sindicato metalúrgico alemão as fábricas pararam então o governo o governo o governo e as empresas disseram o seguinte se vocês continuarem as fábricas serão transferidas para a Hungria para a Tchecoslováquia e para a Polônia o que que vocês preferem encerrar a greve agora porque a greve significar o que que eles estavam dizendo essa greve para você que vocês estão fazendo para nós é uma dádiva vocês estão nos dando oportunidade de desmontar todas essas fábricas e levá-las para um lugar onde os operários recebem cinco vezes menos vocês querem encerrar a greve agora ou vocês querem simplesmente que nós realizemos aquilo que a gente já planejava há muito tempo fazer agora com a oportunidade que vocês nos estão dando então como é que eu vou diferenciar a produção e circulação de mercadorias como é que eu vou dizer que o trabalhador que opera na esfera da circulação é improdutivo e o trabalhador que opera na esfera da circulação é produtivo como é que eu vou dizer que o proletariado industrial é o coração estratégico porque domina a produção não a produção hoje vamos dizer assim é um trabalhador coletivo gigantesco global que cancelou todas essas distinções e que por outro lado colocou de fora o que como a gente viu na última vez da última sessão quem ficou de fora aqueles que foram se tornados excedentes superfluos obsoletos que não podem mais ser lucrativamente empregados nem na produção nem na circulação capitalista de mercadorias aqueles cujas movimentações hoje consistem geralmente em bloquear estradas em bloquear ruas não é à toa só lhes restou fazer isso mas sabiamente eles indicam um caminho parece que a única forma possível de bloquear hoje a produção é bloquear as artérias a circulação porque a produção e a circulação estão hoje numa relação dialética insociável a produção ela opera por meio da a produção opera por meio da circulação sem circulação não tem produção sem produção não tem circulação de mercadorias e na verdade o que acontece no interior da produção e da circulação de mercadorias cada um dos seus elementos está articulado numa rede gigantesca que não obedece mais os limites dos estados-nação e o que que significa a categoria proletariado aqui opa opa vamos à terceira tese então o que que significa essa altura meu Deus do céu a categoria de proletariado terceira tese da guerra de classes à guerra de mundos vamos lá vou acelerar a gente viu da última vez ou começou a ver rapidamente como o desenvolvimento científico e tecnológico da produção capitalista ele reorganizou a estrutura de classe da sociedade reorganizou aquilo que genericamente designamos como classe trabalhadora em poucas palavras antiga estrutura de classe da sociedade na Europa Ocidental na época de Marx você tinha a burguesia e a pequena burguesia os proprietários dos meios de produção e circulação de mercadorias os donos da indústria do comércio dos serviços em suma de outro lado você tinha a aristocracia a aristocracia entendida como aqueles que eram os proprietários da terra aqueles que digamos assim controlavam esse objeto universal da produção esse meio universal da produção que é a terra a natureza de onde tudo se extrai de onde todos fazemos parte e a renda fundiária da terra e de um lado você tinha o proletariado em formação e de outro lado você tinha o campesinato em dissolução nas suas diversas situações a aristocracia fundiária e o campesinato se achavam em dissolução evidentemente que a terra se convertia o que? em propriedade capitalista a terra se convertia digamos assim em suporte material da produção capitalista de mercadorias e não no suporte material do dízimo da igreja nem da renda extraída da exploração servida do trabalho pelo nobre pelo aristocrata pelo proprietário de terras pelo latifundiário essa era a transição pois bem o que Marx dizia? a tendência portanto é que a aristocracia desapareça e se converta em burguesia e a tendência é que o campesinato se desapareça e se converta em proletariado isso aconteceu mas vejam tanto isso aconteceu que o século mais revolucionário da história em grande medida é o século mais revolucionário da história no momento em que a classe operária representava em alguns países 30% da população por exemplo hoje representa a depender do país industrializado 3, 4, 5 no Brasil cerca de 10% da população economicamente ativa tem mais de 100% no Brasil você tem aproximadamente 11 milhões de operários industriais num país que tem 207 milhões de habitantes pois bem então o que nós vivemos grosso modo ver que cada um desses itens por si só dá um curso em particular e eu estou aqui justamente para voltar e depois ir separando cada uma dessas teses num mini curso em particular se vocês assim quiserem eu estou apresentando o conjunto para depois a gente ir descendo em cada uma das teses nos seus detalhes mas vejam houve então o que? a liquidação do campesinato desenvolvimento científico tecnológico da produção capitalista da produção capitalista pô tu anda já pegou experimenta pega um carro vai daqui até o sul da Bahia passando por aquele oeste da Bahia você anda 3 horas de carro sem ver um ser humano um ser humano você vê uma cabecinha dirigindo um trator duas cabecinhas dirigindo um trator três cabecinhas dirigindo um trator de vez em quando passa uma caminhonete no meio das estradas vicinais não tem gente e o Mato Grosso vai lá anda gado, gado, gado gado, gado no meio um vaqueirozinho um vaqueirozinho ali não tem mais gente acabou anda, anda pega o trem sei lá pega uma região assim tipo pega um trem que vai de Paris até Bruxelas sei lá caraca não tem nada não tem nada não tem nada no meio do caminho onde não tem cidade não é nada você não vê ninguém acabou e onde não acabou os que estão resistindo estão passando por uma expropriação violenta vai ver o que é aquilo que o Marcos descreve no capítulo 24 do Capital hoje em curso lá nos cafundó da Amazônia Equatoriana a expropriação violenta dos camponeses e dos povos tradicionais violenta esquemas militares paramilitares Roraima no Brasil ainda capítulo 24 do Capital olha só desenvolvimento desigual e combinado a categoria benjaminiana de espaço tempo tempo espaço histórico categoria cujo desenvolvimento servia a desqualificação teórica antológica e política da estratégia da social democracia alemã nos trabalhos de Walter Benjamin pois bem o que nós vivemos hoje? a liquidação do proletariado do famoso proletariado industrial você pode dizer o seguinte que hoje nesse processo digamos assim nós vivemos a transição o processo digamos assim há 50 anos mais ou menos nós vivemos ou menos um pouco talvez nós vivemos durante esse processo de transição mas cujo destino em última análise é a liquidação do proletariado industrial não é que ele se tornou um apêndice da maquinaria é que o desenvolvimento da maquinaria tende a tornar esse operário digamos assim um regulador de máquinas um trabalhador cada vez mais especializado operador de máquinas ou então na outra ponta então você tem o que? peraí o cara é um operador de máquinas o cara é um trabalho técnico-científico especializado ele é ele é como por exemplo como um operário da Embraer que ganha 4, 5, 6 mil reais que ganha mais do que que ganha mais um operário da Embraer hoje ganha mais do que um jornalista do jornal O Globo ganha duas vezes mais veja bem esse operário ele tem hoje casa, carro, cartão de crédito é para esse operário que Lula se dirigiu no aniversário dos 50 anos do sindicato metalúrgico de São Bernardo uns 10 anos atrás ele como presidente da república foi discursar e gabando a vitória a vitória era que agora todos vocês tem casa, carro cartão de crédito não tem mais são hoje operários devidamente especializados ele celebrava digamos assim a integração daquele segmento da classe operária mas veja mas dentro da fábrica ou em outras fábricas tem quem realiza trabalho simples trabalho simples por exemplo veja a Petrobras a Petrobras tem a sua força de trabalho altamente não falando dos operários dos engenheiros do técnico eu estou falando dos operários mesmo dos petroleiros força de trabalho radicalmente especializada que não tem como ser substituída facilmente mas tem também aquela força de trabalho que eles contratam terceirizada aquela que faz o trabalho que ninguém faz trabalho simples que demanda uma preparação rápida que geralmente na mão de empresas terceirizadas e onde acontecem os sinistros as mortes por acidentes de trabalho porque eles fazem os operários que fazem um trabalho simples hoje das empresas terceirizadas são aqueles que morrem porque fazem aquelas últimas funções para as quais ou não existe ainda o robô e a função mecânica automática que prestes prestes vai existir ou então simplesmente esse robô é tão caro que é mais barato contratar aquele homenzinho em sumo o proletariado industrial se acha hoje com um garrote permanentemente no seu pescoço a sua função está permanentemente sendo ameaçada de desaparecer isso é um fato eu me lembro e não é só isso é o conjunto da força de trabalho socialmente disponível agora tem o Uber não é isso mas Uber é só o primeiro passo o destino final disso é a extinção dos motoristas da categoria motoristas essa importante estratégica categoria hoje na esfera da circulação como assim em Singapura estão desenvolvendo o carro elétrico e o carro digamos assim que não precisa de motorista ele por enquanto ele tem um engenheiro dentro porque está em período de testes então tem algumas pessoas que são as os que estão experimentando esse serviço e os engenheiros o carro vai junto com o engenheiro o engenheiro não é o motorista o engenheiro é um apêndice da maquinaria motorista do sistema que dirige o automóvel o sistema você chama o automóvel vai sozinho até a casa e você leva sozinho até onde você quiser motorista então vejam o fragmento sobre a máquina sobre as máquinas do Marx no segundo isso é famoso e Marx diz uma coisa fundamental ele diz fundamentalmente o que? que esse processo que nós estamos descrevendo aqui agora esse desenvolvimento fabuloso das forças produtivas ele é incompatível com as relações sociais existentes ele antevê isso então é só engraçado porque Marx tem algumas intuições que ele nos permite ter e que ele mesmo tem que são contraditórias com algumas das suas colocações mas por quê? porque Marx opera em distintos registros temporais isso é uma questão muito importante para ler Marx em determinados momentos ele fala de alguma coisa que está acontecendo naquele momento em outros momentos ele faz uma projeção intuitiva das determinações estruturais projetadas no tempo e às vezes as pessoas fazem confusão entre esses registros mas fundamentalmente ele diz o que? ele nos dá a pensar naquele fragmento em vários outros momentos quando ele reflete sobre a maquinaria ele nos dá a pensar o que? que o proletariado aquele proletariado industrial e o proletariado em geral e a força de trabalho assalariada ela é uma espécie de vamos colocar nesses termos categoria de transitória é como se o proletariado tivesse hum minha querida meu anjo da guarda é como se o proletariado tivesse sido criado num determinado momento do processo de produção do capital mas o processo de produção do capital tende a criar as condições tendenciais mas apenas tendenciais da sua desaparição e apenas tendenciais e apenas tendenciais significa o que? significa que se produz durante um longo tempo um excedente de força de trabalho socialmente disponível cada vez maior que num primeiro momento esse excedente serve pra quê? pra queimar como lenha na fogueira no processo de expansão imperialista do capital em direção a todos os cantos do planeta num primeiro momento 150, 150, 200 anos atrás ele serviu pra povoar Argentina, Brasil, América Latina nos Estados Unidos Austrália agora não tem como povoar mais nada agora é o contrário agora são os que são os que sobram daqui tentando perfurar a fortaleza de lá é o candidato a presidente dos Estados Unidos prometendo construir um muro pra isolar os Estados Unidos da América Latina e por aí vai agora é o Cipó o Cipó volta em quem em quem mandou o Cipó batendo de volta em quem mandou e a resposta deles é o quê? é atiçar as tendências xenófobas xenófobas e fascistas que dividem a classe trabalhadora americana e a classe trabalhadora europeia é atiçar a luta contra os imigrantes então nós estamos numa situação em que a gente pensa peraí, cara então vamos lá vamos observar isso e vamos começar a ver que tem algumas leis aqui que leis? primeiro bom, primeira lei desse desenvolvimento portanto a quantidade de trabalho proletário diretamente material trabalho operário trabalho camponês trabalho material ela diminui constantemente com o aumento incessante da produtividade do trabalho e desenvolvimento científico e tecnológico da produção capitalista primeira lei segunda lei consequente dessa a diminuição relativa dos trabalhadores assalariados em relação ao conjunto da força de trabalho socialmente disponível a gente viu isso em números como hoje os trabalhadores assalariados no Brasil representam aproximadamente um quarto da população brasileira e aproximadamente metade da força de trabalho socialmente disponível óbvio a segunda lei a tendência a diminuição do trabalho assalariado em relação ao conjunto da população a força de trabalho socialmente disponível que não pode ser produtivamente consumida pelo capital ou lucrativamente empregada pelo capital ela tende a crescer em relação ao conjunto da população mundial formando o que Marx chamava uma imensa população relativamente supérflua que em vários países do mundo os mais populosos representam muito mais do que 50% da população desses países pois bem o setor de serviço ele não é capaz não é capaz de absorver a totalidade da força de trabalho liberada da produção e liberada do que Marx chamava a produção do conteúdo material da riqueza social com isso cresce a massa de trabalhadores não assalariados de todo modo que formam vamos pegar uma categoria de Marx do exército de reserva flutuante o que é o exército de reserva flutuante Marx vai dizer por oposição ao estagnado que já diz o que é aqueles que representam um exército de reserva industrial estagnado deserdados e desvalidos de toda espécie em suma estagnado e o flutuante o flutuante é o que oscila entre o emprego desemprego subemprego é o que vive seis meses no emprego aqui seis meses desempregado seis meses num bico ali é aquilo que em alguns países é hoje a maior parte da classe trabalhadora a classe trabalhadora se tornando um imenso exército de reserva flutuante alguns chamam isso de precariado Rui Braga anotadamente há um trabalho importante de Guy Standing um inglês chamado é o precariado a nova classe perigosa que foi lançado em Portugal mas não foi lançado aqui ainda no Brasil mas é um trabalho importantíssimo porque ele faz uma interessantíssima radiografia sociológica desse precariado mas o precariado em termos das categorias marxistas ele nada mais é do que a transformação da maior parte do que é do antigamente chamado proletariado num imenso exército de reserva flutuante força de trabalho relativamente simples oscilando por exemplo um dia trabalhou num mega evento no outro dia fez um bico numa empresa de serviço no outro dia entendeu é assim são trabalhos que não exigem nenhuma preparação complexa são trabalhos que em 15 minutos alguém te dá algumas instruções e as pessoas oscilam vão de um trabalho para o outro e eventualmente vão de um lugar para o outro a busca desse tipo de trabalho eventualmente saem até mesmo dessa condição para cair no que eu vou chamar daqui a pouco de classe de serviços nós temos então evidentemente o que eu vou chamar já já de uma classe de serviços cada vez maior depois vamos falar desses outros segmentos paremos com o exército a transformação de grande parte do proletariado num exército de reserva flutuante a categoria de precariado o precariado o precariado é o trabalhador terceirizado por exemplo é aquele cara que dentro das empresas é o cara que faz a colaboração eventual trabalha com uma empresa terceirizada foi contratado por oposição ao que? é o trabalhador técnico científico especializado que faz carreira na empresa que é o coração da empresa que é o quadro de trabalhadores estáveis que tem uma profissão e uma carreira essa é a elite da classe trabalhadora dá para chamar esses caras de classe trabalhadora? esses caras são base social da burguesia esses caras são pequena burguesia hoje em dia esses caras vivem de rendimentos esses caras conseguem economizar e comprar apartamentos e alugar apartamentos esses caras não são mais classe trabalhadora mas eles são os que ocupam os postos e funções de comando no lugar da burguesia no lugar dos antigos capitães de indústria dentro do processo produtivo eles são digamos assim o cavalo de troia avançado da burguesia no interior do organismo social de produção que na verdade constitui a cabeça do organismo social de produção terceiro setor que cresceu ele e a sua base de apoio mais imediata do que eu estou falando à medida que a produção terceira terceira grande lei a produção científica e tecnológica ela exige o que uma ampliação da universidade por exemplo a formação de uma mão de obra científica e tecnológica cada vez mais especializada as universidades cresceram se ampliaram receberam os filhos da classe trabalhadora abriu-se um fenômeno de mobilidade social sem precedentes limitado mas sim existente e sem precedentes se for fazer um levantamento da vida de cada um dos pais e avós de todas as pessoas que frequentam as universidades vai ficar evidente e se for fazer um levantamento da quantidade de pessoas que frequentavam as universidades por exemplo no Brasil ou em qualquer país há 50 ou 100 anos atrás das que frequentam hoje da composição social etc etc tudo isso vai ficar visível então o filho do camponês se transforma em engenheiro o filho do operário se transforma em programador de software então uma camada vamos dizer assim de trabalhadores intelectuais é formada é formada e é crescente eles chamam isso de classes médias mas em suma são as camadas mais elevadas dos trabalhadores assalariados é uma terceira lei crescem as camadas intelectualizadas intelectuais da classe trabalhadora os trabalhadores intelectuais crescem portanto as diferenciações internas na classe trabalhadora assalariada crescem as chamadas classes médias que muitas vezes associações relativamente mais privilegiadas vivem de renda cresce o rentismo investem investem as suas economias nos títulos da dívida pública investem compram e vivem de aluguéis em suma é nítido e para ter que fazer uma radiografia desse setor a universidade aspira está destinada a formar esse setor engana-se quem diz que a classe trabalhadora está na universidade a não ser que você queira chamar de classe trabalhadora o conceito está se tornando inútil por que eu estou chamando de classe trabalhadora aqui a classe trabalhadora é o que? é o operário que era pai desse programador de software? era o camponês que era pai desse engenheiro de produção? peraí tem alguma coisa errada a universidade é quem está formando os trabalhadores intelectuais quem está formando a elite do proletariado industrial é o sistema das escolas técnicas é o SENAI é o sistema S é outra coisa e a força de trabalho simples não, essa aí no máximo vai até o ensino médio que também precisa ser ampliado para que essa força de trabalho simples tenha qualificação mínima isso se reflete no sistema educacional essa divisão de classe no interior do que outrora chamava classe trabalhadora então aqui alguns vão efetivamente se tornar engenheiros que eventualmente vão exercer funções de criação comando controle e supervisão da produção que eventualmente vão ser diretores gerentes burocratas executivos trabalhadores criativos operadores controladores aqui aqui se forma e quem são quem são essas pessoas os burgueses burgueses senso estrito eles não estão mais aquilo que se chamava de burgueses esses não estão mais operando a máquina não fazem parte mais da máquina produtiva total eles vivem de renda eles têm capitais eles apertam um botãozinho uma hora o capital saiu das ações da Petrobras e foi para as ações da Shell pois então e eles têm evidentemente os seus agentes aqueles que prestam serviços financeiros e tem aqueles que na esfera da produção prestam serviços propriamente técnicos intelectuais de comando de supervisão de criação e esses caras por sua vez têm também os seus quadros os quadros médios aqueles que não vão ser os diretores da sessão mas vão ser os seus homens e mulheres de confiança em suma a burguesia não opera mais eles são personificações da burguesia no interior do processo de produção e no entanto recebem salário e por isso nós vamos chamá-los de classe trabalhadora vamos chamá-los de classe média mas afinal o que é a classe média veja como estão embaralhados os conceitos veja como está confusa a situação embora a situação seja relativamente clara não vamos brigar aqui por causa de nomes a situação clara é a seguinte esse setor é a base social da burguesia o cavalo de troia da burguesia no interior do proletariado eles de fato exercem as funções de comando e controle eles de fato eles de fato se tornaram nas sociedades pós-revolucionárias a burocracia e se nós fizemos uma revolução e se fosse possível fazer uma revolução do mesmo tipo eles se tornariam uma burocracia simplesmente uma revolução do mesmo tipo eliminaria os caras que tem a propriedade jurídica e que ficam jogando ação para lá e para cá e os próprios operadores deles dentro do processo produtivo se tornariam ao mesmo tempo os controladores diretos do processo e quando houvesse a restauração capitalista eles se tornariam os verdadeiros proprietários como aconteceu na Rússia então temos que ter claro o que é essa divisão do trabalho que tem a ver com a estrutura da maquinaria temos que ter claro o que é esse setor de classe e temos que ter claro qual é a disputa que se trava aqui no interior da universidade portanto a natureza é a disputa que se trava para que não tenhamos ilusões evidentemente que merece mais um pouco de tratamento aqui essa questão muito mais tratamento na verdade porque visualizar isso é visualizar também o que? que tem um combate no interior desse setor por quê? porque no interior desse setor também estão os artistas os intelectuais aqueles que vão trabalhar na assistência no serviço social aqueles que vão ser os professores aqueles que vão atuar junto à população enquanto servidores públicos e não junto ao capital em suma você tem digamos assim todo um seja trabalhando no estado seja como trabalhadores criativos seja como aqueles que tratam dos processos de reprodução social de formação e etc vocês vão ter também aí uma luta no interior desse setor no interior dessa camada superior do trabalho assalariado um combate permanente vai ver quem são as pessoas que protagonizam a ocupação do Ministério da Cultura do Rio de Janeiro e vocês vão ter uma representação bastante importante desse setor mas veja cresce também terceira questão mais uma lei cresce a economia de serviços por uma razão muito simples muito rápido e vamos adiantar isso o tempo está ficando nosso inimigo nesse nosso mas vou tentar andar uma outra lei que é a seguinte bom, pera lá mas surge também o que? uma economia de serviços e uma classe de serviços como assim? é óbvio como eu dizia da última vez se você a agricultura e a indústria representam uma parcela cada vez menor do PIB se uma quantidade cada vez menor de capitais é investido na produção material do conteúdo da riqueza social não libera apenas uma quantidade cada vez maior de força de trabalho libera uma quantidade cada vez maior de capitais também e que não podem não tem mais como ser reinvestidos na esfera direta da produção nem da circulação senso estrito então vão fazer o que? vão fazer crescer a economia de serviços que hoje é num país como o Brasil dois terços do PIB brasileiro e dá um exemplo de que é a economia de serviços eu sempre dou esse exemplo a pet shop antigamente todo mundo tinha os seus animais domésticos e o cara cuidava do animal alimentava tratava tosava e etc agora não faz nada disso ele entrega no pet shop o pet shop dá até um passeio no cachorro porque ele não tem mais tempo de fazê-lo então vejam e absorveu o que? absorveu alguma força de trabalho socialmente disponível absorveu um capital socialmente disponível evidentemente que a pet shop não produz capital não produz riqueza adicional ela simplesmente tira o dinheiro do bolso dos assalariados ou dos capitalistas que moram no bairro que compram os seus serviços e fazem entrar no bolso o dono da pet shop e no bolso do salário dos trabalhadores da pet shop não se produz capital novo percebe? simplesmente o capital excedente opera na esfera digamos assim da distribuição no máximo quem sabe ele vai fazer uma reforma naquela instalação já existente então ele residualmente provoca a produção do conteúdo material da riqueza social porque ele vai ter que usar algum vai ter que chamar alguns operários vai comprar algumas novas vigas algumas novas elementos da construção civil vai mexer um pouquinho na produção do conteúdo material da riqueza social existe uma relação entre esse setor da economia e a produção direta do conteúdo material da riqueza social evidentemente mas o fato é que todas as economias dos países chamados industrializados talvez seja uma talvez seja uma designação que caminha para se tornar anacrônica porque os países industrializados são hoje economias de serviços onde só funcionam os setores avançados da produção industrial de concepção de design de produção dos componentes mais sofisticados a industrialização tornou-se um fenômeno globalizado tudo isso aconteceu muito rapidamente e sem as tecnologias da era digital nada disso seria possível agora pensando bem nessa economia de serviços essa economia de serviços emprega excedente de capitais e excedente de força de trabalho e ela cria digamos assim uma espécie de economia mais ou menos inútil porque é inútil em última análise ela cria necessidades novas a todo instante tem um serviço lá no Rio de Janeiro que é sinistro é uma limusine não sei se vocês já viram isso operando no Rio de Janeiro é uma limusine rosa enorme daquelas que parece aquelas que circulam em Nova Iorque sabe para o que é? aluga para aniversário de criança de 15 anos de 12 anos de sei lá o que já tem? a criança passa um dia de princesa de rei dentro da limusine e veja o que é isso a empresa de serviço você cria uma necessidade que está visceralmente ligada à mídia à propaganda porque é preciso criar novas necessidades e oferecer o tempo inteiro a satisfação dessas necessidades são necessidades absurdas absolutamente inúteis perversas distorcidas que jamais não existiriam um exame socrático platônico das condições da sua existência seriam reduzidas ao ridículo se Sócrates renascesse e fosse examinar de quantas coisas eu não preciso não é? não é verdade? pois bem isso é economia dos serviços André Gortz fala muito bem sobre essa economia dos serviços a inutilidade completa da maioria dos trabalhos atualmente existentes nos espetáculos no Maracanã surrupiado destruído e reconstruído segundo a lógica das arenas da FIFA para um setor minoritário da população do Rio de Janeiro você chegava nos primeiros jogos assim tinha uma população excedente de prestativos em que o cara chegava para você que ia 50 anos frequentava o Maracanã que aliás foi destruído e ele dizia bem-vindo o senhor precisa de alguma coisa estava eu e o meu amigo eu falei assim bem-vindo eu vim aqui há 50 anos você está falando o nome de quem a quem pertence isso a gente começou a brincar e aí um amigo começou a dizer você está perguntando para mim se está tudo bem por quê e se estiver tudo mal você vai fazer o quê o tipo entendeu a pessoa era perfeitamente inútil e estava todo mundo irado com o novo Maracanã era um trabalho inútil mas em suma aquela pessoa estava ali sobrando o capital estava ali sobrando em suma contrataram aquelas pessoas a empresa devia ser amiga do prefeito inventou a partir daí essa empresa por um trabalho inútil para reproduzir um capital inútil para roubar um dinheiro do imposto tudo inútil perfeitamente inútil e a mostra a vista de todos porra começa a ter um monte de gente querendo desertar e desertando seja porque se torna impossível entrar seja porque se torna indesejável entrar seja porque se torna patético e ridículo desejar entrar seja porque não são todos que podem entrar começa a a se generalizar o que? a recusa a repugnância a percepção difusa de que tudo é uma farsa e é uma farsa a economia de serviços é uma farsa ela é e veja claro o crescimento econômico de um país com economia de serviços é quase zero veja o Japão é um exemplo clássico olha só vamos lá os serviços são fundamentalmente do terciário e eles se dividem em três é o terciário do governo o terciário das empresas e as empresas terciárias eles vão se desenvolver fundamentalmente a partir da crise de 29 como uma grande solução da crise que entra em crise agora passo para você muito bem olha só na verdade veja só veja bem veja o seguinte Carlos estou chamando convidando você isso que eu estou colocando aqui é uma agenda de discussão muito mais do que qualquer outra coisa eu estou tentando amarrar uma série de questões num conjunto articulado mas o que nós temos aqui por exemplo essa questão em específico economia de serviços o que é a classe de serviços o que é o trabalhador do setor de serviços opa isso aí é um seminário já tem uns 10 pelo menos acumulados em tudo que foi colocado até aqui e agora eu tenho toda a disposição para vir aqui 10, 20, 30 vezes fazer 10, 20, 30 seminários a partir de todos esse leque de questões que está aparecendo eu tenho a convicção de que tudo isso que eu estou tentando depositar num livro é simplesmente o início de um trabalho que vai durar até eu morrer assim tanto no nível da elaboração oral da elaboração da elaboração oral e da elaboração escrita da discussão da leitura em suma essa questão por exemplo Marx em determinado momento dos manuscritos 61, 63 ele tem ele vem com a formulação de uma classe de serviços mas a classe de serviços na Inglaterra naquele momento era só 11% da população ele vai dizer era 11% só geralmente era o serviço doméstico que aquela aristocracia aquela classe média aquela burguesia requisitava hoje em dia a maior parte da população a classe de serviços ocupada tem que fazer uma diferenciação também dentro daquela que você fez que é a população da economia de serviços que está ocupada nas empresas capitalistas que oferecem os serviços e a classe de serviços que é aquela digamos assim do que se chama autônomo ah, o que você faz? ah, eu faço massagens ah, eu vou na sua casa não, pode deixar eu levo tudo eu levo o óleo eu levo a tábua de massagem eu levo tudo eu tenho tudo os meios de produção são coisas mínimas e a pessoa chega na sua casa o que ela está vendendo? ela está vendendo um serviço ela não está contribuindo para a reprodução do capital evidentemente que não mas ela vive por si só ela não faz parte digamos assim do trabalhador coletivo e a classe de serviço é muito diferente porque a existência dela ela está à margem do trabalhador coletivo é como se ela fosse o que a burguesia gosta de chamar de um empreendedor de si mesmo ou de um empreendedor por necessidade alguns termos que eles estão tentando utilizar na verdade é a pessoa que simplesmente porque não quer ou porque não pode ou porque não deseja e ela começa por conta de alguma habilidade especial ela começa a vender serviços ou pequenas mercadorias dona Maria tem um bolo maravilhoso e o filho dela por sua vez nunca conseguiu emprego nenhum e o marido já se encontra aposentado recebe uma pequena aposentadoria então dona Maria o marido e o filho quem sabe a filha mas sabe mais o que ele simplesmente dona Maria faz o bolo o filho vai vender na estação da barca Rio Niterói o pai compra as coisas no supermercado a filha ajuda a mãe a fazer o bolo e tem-se o que ele chama uma microempresa isso é a classe de serviços Marx vai dizer pura e simplesmente as pessoas inventam estratégias de sobrevivência pois bem cresce a classe de serviços cresce a economia de serviços e por fim cresce a população excedente essa população excedente que é de difícil classificação tem aqueles que vão para o exército do crime organizado tem aqueles que compõem digamos assim que servem para a burguesia para fazer os mais sujos e inacreditáveis serviços tem aqueles que vivem no submundo dos seguranças da polícia das subpolícias dos militares e paramilitares os que vivem no mercado do sexo ou das drogas em suma você tem hoje um crescimento fabuloso do que Marx chamava o lumpesinato aqui em Brasília você tem um lumpesinato político é constituído pelo Roriz por dezenas de milhões de pessoas atuantes um lumpesinato que vive não à beira da burguesia mas um lumpesinato que vive em torno do Estado aí você tem o que mais me ajudem você tem pô fica difícil é muita coisa aí você tem os deserdados os desvalidos aqueles que vivem do Bolsa Família em suma concluindo concluindo porque não vai dar mais para se prosseguir nessa a classe trabalhadora se tornou um conceito excessivamente genérico digamos assim o processo o próprio processo de desenvolvimento científico tecnológico da produção industrial destruiu essa invenção política de Marx do marxismo chamado proletariado porque é uma invenção porque o proletariado por sua vez também era composto por uma série bastante heterogênea de condições o proletariado em grande medida esse conceito ele é em grande medida uma invenção política Marx dota uma situação de assalariamento que comportava uma série gigantesca de situações distintas e vai se estudar por exemplo a formação da classe operária na Inglaterra através dos trabalhos clássicos de Thompson por exemplo você vai ver o que é isso então o proletariado em grande parte ele não é um conceito simplesmente sociológico ou diria não é um conceito principalmente sociológico o proletariado em grande parte uma invenção política genial significa fazer com que todos os setores que se confrontavam de diferentes modos com o capital se reconhecessem numa classe comum é como se nós precisássemos dotar esse conjunto de situações distintas transformá-los novamente num corpo comum só que nós temos um problema a situação econômica não favorece ela não tende a criação vamos assim como tendia naquele momento de um núcleo do proletariado relativamente homogêneo ao contrário justamente porque isso foi existiu num determinado momento o que nós vivemos é a burguesia estrategicamente destruindo esquartejando esse corpo econômico sociológico e politicamente então a nossa situação é outra então a questão é como se compõe um sujeito se esse sujeito dificilmente vai ter base de classe em que sentido dificilmente vai ter base de classe porque se eu for analisar o que é o campesinato eu vou ver uma variedade de situações contraditórias se eu for analisar o que é a fábrica eu vou ver uma variedade de situações contraditórias o que eu chamo de situações contraditórias são aquelas que permitem que o trabalhador estável e do quadro não se interesse pelo destino do terceirizado e que tenha medo de se tornar ele mesmo um terceirizado isso dentro da fábrica fora o fato de que a imensa maioria transformada em população excedente em classe de serviços ela passa a depender do funcionamento da economia então ela não tem nenhuma solidariedade sabe o que acontece por exemplo o que a burguesia faz hoje com a reforma da previdência ela diz assim os servidores públicos são privilegiados eles são uma pequena parcela da população que recebe uma aposentadoria que ninguém recebe alguns trabalhadores tem direitos outros não tem então vão acabar com direitos vão acabar com a aposentadoria é assim que ela apela aí a economia vai funcionar melhor a economia vai funcionar melhor aí põe o trabalhador do setor privado contra o trabalhador do setor público aí põe o não trabalhador assalariado contra o trabalhador assalariado e eles dizem o que? o que interessa é que a economia funcione por quê? porque a maior parte das pessoas de fato para a dona Maria sua fabricazinha de bolo lá de quintal de cozinha ela precisa que a economia funcione porque se ninguém tiver dinheiro no bolso quem é que vai comprar um pedaço de bolo gostoso numa estação ferroviária ou coisa parecida percebe? é que nem vendedor de picolé na praia de Ipanema se passar um mês chovendo o que vai ser da vida do cara? e se a economia entrar numa desgraça que o venda de picolé cai barbaramente e o cara mal consegue pagar a passagem para ir voltar da praia e para comer o almoço e assim por diante percebe? o cara passa a depender do funcionamento da economia e o funcionamento da economia por sua vez passa a depender do que? no nosso país da atração de capitais e a atração de capitais depende do que? da liquidação das leis trabalhistas das leis previdenciárias em suma da diminuição dos custos do capital aí eles dizem a diminuição dos custos do capital beneficiará a todos vocês verão aí estão apostando no que? eles vão vender tudo vão diminuir os custos do capital vão atrair esses capitais excedentes à busca de oportunidades lucrativas num primeiro momento vai ter um alívio econômico e eles vão achar que o governo golpista é bacana esse é o plano aí quando a gente acordou vendeu tudo aí a próxima crise a gente vai sentir o tamanho do buraco que a gente entrou percebe a situação como é difícil? do ponto de vista da constituição do sujeito então nós temos eu vou chegar a algumas conclusões agora como é que vai ser um sujeito de classe? se dentro daquilo que se chamava classe trabalhadora você tem e aqui eu acho que eu não preciso ficar dizendo mais nada disso tudo e agora vou começar a caminhar para a conclusão você tem uma variedade de situações assim contraditórias entre si brutais em que grande parte da outrora chamada classe trabalhadora tende a entrar em conflito digamos assim num regime de concorrência cada vez mais brutal a gente não pensou pouco nessa categoria concorrência que tinha um determinado lugar aqui de reflexão na que a generalização da concorrência estados, países, empresas e trabalhadores e setores de classe é curiosa a situação um regime de concorrência de seleção tivemos pouco tempo de pensar como isso opera como se opera todo um regime de produção de subjetividades no regime da competição total da concorrência total da seleção total aqueles que vão estar aptos aqueles que não vão estar aptos aqueles que vão estar aptos a ocupar os melhores postos aqueles que vão estar aptos apenas a serem quadros medianos aqueles que vão estar aptos a serem quadros mais de ralé aqueles que vão estar aptos a nada ou a fazerem qualquer serviço e trabalho aleatório e aqueles que não vão estar aptos a nada, aqueles que vão mandar tudo isso, com o perdão da palavra, a merda, aqueles que vão querer desertar, aqueles que vão querer fazer o êxodo. Mais ou menos essa é a situação. Então você tem, digamos assim, é como se eles tivessem produzido uma multiplicidade de respostas particulares, contingentes, relativamente singulares, mas sobretudo não convergentes. Porque a grande questão para eles é estratégica, que não se produza nenhuma convergência. Que não se possa novamente, essa multiplicidade de situações contraditórias produzidas pelo processo de produção do capital, não produza aquela antiga convergência chamada proletariado, classe trabalhadora, em suma. Que não se produza isso de novo. E do ponto de vista da classe, do velho conceito de classe, é como se o espatifamento, o esgarçamento, a fragmentação, a pulverização das diferenciações internas que existem no conjunto da população não proprietária fosse uma coisa tão quase difícil de classificar, pensar na divisão global do trabalho mais ainda, que me parece que o conceito de classe tem que ser entendido não como um conceito majoritariamente econômico, majoritariamente sociológico, mas como um conceito político. Então, na verdade, talvez seja ruim até usar o conceito de classe, porque, na verdade, o que fundamentalmente está em jogo não é mais uma guerra de classes no sentido estrito. É como se eles estivessem formando uma guerra de mundos. Que mundo contra que mundo? Primeiro, aquele mundo, daqueles que, vamos dizer assim, se integram no circuito da produção e da circulação capitalista de mercadorias, se integram com o gozo, com satisfação, com adequação, em suma. Aqueles que, por exemplo, foram, entendem que, digamos, que são, digamos assim, vamos colocar nesses termos, uma base social agenciada pelo que Marx chamava a racionalidade estruturalmente coagida do capital e que não é desprezível, porque, embora ela seja minoritária no conjunto da população, ela ocupa os postos de comando, ela domina, digamos assim, o circuito da produção e da circulação e do consumo de mercadorias. Ela é quem, de fato, conta. Ela é quem majoritariamente foi a rua a favor do golpe, por exemplo. Não é tão pouca gente assim. É claro que tem os caras que realmente estão nessa condição, e tem os coxas, na definição de coxa, que é simplesmente aquele cara que é o peãozinho que se olha no espelho e acha que é o rei. Que, na verdade, é a base desses caras. É o cara que aspira a se tornar aquele. Que está dentro da cadeia hierárquica, mas está numa situação inferior, mas imagina que pode chegar a uma situação. Então é como se esse mundo estivesse em guerra com o quê? Com o resto. Só que o resto não está organizado. E o resto é uma situação, cara, é uma situação muito dispara. Inclui, porra, sei lá, inclui o quê? Inclui tudo. Todas as situações, situações completamente distintas. Já enumeramos aqui várias. Não preciso ficar enumerando mais. Estou enumerando demais. Já enumerei muitas situações completamente distintas e poderia seguir enumerando. A questão é, como é que essas pessoas podem formar um sujeito? Social, político, coletivo, histórico? Primeira questão. A segunda é, me parece que, digamos assim, a luta pelo poder do Estado, ela é incompatível com a formação desse sujeito. Como a gente estava vendo aqui. Porque se a luta pelo poder do Estado passa pela criação de, sei lá, de um partido ou exército, já vimos que não tem jeito por aí. Ou pelo partido do Estado, já vimos que não tem jeito por aí. Por que é incompatível a formação desse sujeito? Porque esse sujeito, nós vamos entrar na fase propriamente positiva, ou na introdução da fase propriamente positiva. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Nós não temos um sujeito. Eles estão nadando em águas em que não existe, digamos assim, uma resistência organizada. Não existe, entre aspas, um partido opositor. Por assim dizer. Onde o chamado partido opositor é apenas, digamos assim, é a ala esquerda do mesmo regime, do mesmo sistema. Com a qual o próprio sistema conta. Como uma última mediação possível numa situação determinada, mas aquela mediação que, como foi o PT, ele vai dar o abraço de urso. Então, não tem um partido opositor. Aí, eventualmente, o que acontece? Por qualquer pretexto, por qualquer motivo, as massas vão águas desordenadas, pedindo tudo que se possa imaginar. Manifestando, de maneira mais ou menos difusa, a sua recusa, a sua repugnância diante de tudo que aí está, as suas demandas sinceras, algumas demandas contraditórias, por uma série de razões, não só ideológicas, mas até pelas diferentes localizações desses diversos setores. E, evidentemente, que, da forma como se encontra hoje, esses setores esperam o quê, pura e simplesmente? Onde isso desemboca? Isso desemboca em que algumas pessoas, geralmente, professores, intelectuais, cientistas, artistas, pessoas desse segmento, dessa seção relativamente privilegiada da classe trabalhadora, muitas vezes se apressam a informar partidos para capitalizar eleitoralmente a insatisfação desorganizada dessas pessoas, como aconteceu na Grécia, como aconteceu na Espanha. O destino desses partidos é serem eleitos e depois receberem, agora não mais em 15 anos, mas em 15 minutos históricos, como na Grécia, o abraço de urso. E o abraço de urso pode levar ou ao fim desse partido, ou como na Grécia que aconteceu, a população percebeu que o tal do partido Sirisa não tinha muito o que fazer e acabou sufragando novamente o partido por falta de alternativa, fundamentalmente. Mas isso, é como se o problema ficasse girando em torno de si mesmo, o tempo inteiro. Por quê? Porque esse sujeito não se forma, não se forma o sujeito. E não se forma o sujeito significa, então, esse sujeito delega o quê? Ele delega, digamos assim, as suas demandas, ele apresenta as suas demandas ao Estado e ele transfere, aliena o seu poder por meio do voto a qualquer formação e essa formação, ela pode, de repente, sei lá, ela pode apelar até mesmo para os piores instintos da população. Podem surgir monstruosidades pelo meio do caminho, aliás, estão surgindo para todo lado e a toda hora. Monstruosidades a caminho. Aquela velha sentença do Gramsci, que enquanto o velho desapareceu e não tem mais como se reproduzir, a ordem burguesa não consegue mais se viabilizar, mas ao mesmo tempo o novo, a ordem revolucionária também não consegue se afirmar e cria-se uma crise e é nesse intervalo que se produzem as monstruosidades. Quer ver um exemplo? Alemanha em anos 20. Resultado? Todo mundo conhece. Monstruosidade Adolf Hitler. A época que a gente vive bem parecida. Porque não há uma alternativa revolucionária que é capaz de se desenvolver as últimas consequências. A burguesia não consegue mais governar nos seus esquemas clássicos, a não ser por meio de ditaduras instáveis e contestadas e em situações turbulentas. E aí as monstruosidades se produzem, porque as monstruosidades elas vêm, o pressuposto delas é como é preciso surgir o Bonaparte, é preciso surgir aquele sujeito que vai, digamos assim, incorporar todas as demandas da população junto ao Estado. O super-homem, o super-berlusconi ou coisa parecida. É essa a hora da monstruosidade. Mas a gente tem que sair dessa situação, a gente tem que primeiro compreender essa situação. Agora, então eu queria concluir. Concluir significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rapidamente, bum, 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 e abrir o debate. Porque as conclusões já estão todas maduras, vocês vão ver. Nada do que eu vou falar vai parecer estranho. em que era a conclusão tem um sim e um não. Cadê as conclusões? Cara, fiz uma bagunça aqui que eu vou te falar. Eu já não estou achando mais nada aqui. Cadê as conclusões? É a última página. Caraca. Peraí, me dá um segundo aqui. Caiu algum papel não, né? As conclusões estão... Cadê as conclusões? Ela estava toda notadinha aqui. Puxa vida. Pô, que bizarro. Aqui. Ficaram dentro da minha pastinha. Singularmente. Vai ter que ter uma ediçãozinha depois aí. A primeira conclusão... Não vou falar mais nada sobre ela, né? Vou só anunciá-la. Por que se tornou impossível, inócuo, indesejável escalar a montanha do Estado? Quais são os... O que nos leva a essa conclusão e quais são as consequências dessa conclusão? Uma única observação. Gramsci entendia... Gramsci tinha uma noção de sociedade civil e uma noção de Estado em que o Estado englobava, de certo modo, a sociedade civil. Essa noção é muito interessante porque o que são os sindicatos hoje? O que são os movimentos sociais? A chamada sociedade civil, se não alguma coisa, digamos assim, incorporada e englobada pelo Estado e que serve como mecanismo de regulação e mediação da ação estatal entendido do Estado como a estrutura de comando política do capital. Exemplo. Quando o movimento sem teto... Vamos ser objetivos. Quando o movimento sem teto... Eu conheço bem. Quando o movimento sem teto pega esse lumpesinato da periferia e organiza na luta pela moradia e ocupa um prédio e ocupa um terreno urbano, ele espera o quê? Ele espera o Minha Casa Minha Vida. Ele ocupa e vai diretamente se reunir com a secretaria do Minha Casa Minha Vida no Ministério das Cidades. Fizemos isso aqui várias vezes aqui no Distrito Federal. ou seja, o movimento organiza uma determinada parte da população como estrutura da sociedade civil, uma determinada parte da população cuja existência, condições da sua existência nós já conseguimos prever e ele organiza essa população e ele bate na porta do Estado e diz nós queremos moradia, não queremos programa social, não queremos isso, não queremos... E aí o Estado atende, aí aquela base do movimento tende a se dissolver, mas o movimento vai lá e chama uma nova base e essa base é para ele do ponto de vista da força do movimento, é como se a direção do movimento tivesse um ativo político, que é o contingente de trabalhadores mobilizáveis, mas aquilo, digamos assim, é como se fosse um dispositivo interior à economia, à sociedade, às instituições da sociedade burguesa. Todos os movimentos sociais têm essa característica, de uma forma ou de outra. Os chamados movimentos sociais que em determinado momento apareceram como uma alternativa, eles surgem diante de problemas locais, parciais, específicos da sociedade, constituem, digamos assim, movimentações para resolver esses problemas no interior, digamos assim, das estruturas econômicas, sociais e políticas dessas sociedades e a resolução desses problemas depende, em última instância, do Estado. Então, eles se tornam base eleitoral, assim como os sindicatos se tornaram à sua época, eles se tornam base eleitoral do quê? Da organização, partido, Estado, na nossa época reformista, que visa a conquista de espaço no parlamento, na sociedade civil organizada, na estrutura do espaço, no Estado, nos governos, nas prefeituras, até a chegada na presidência da República. Essa é a história que nós vivemos. E a história que nós vivemos mostrou por que se tornou impossível, inócuo, indesejável e talvez mesmo excessivamente destrutivo se propôr a escalar a montanha do Estado. Por que excessivamente destrutivo é o que nós veremos no próximo período da conjuntura? Com particular atenção sobre o triste destino que terão todos os movimentos e todo esse setor que se organizou em torno do PT, da CUT, etc. Deem 10 anos para que o resultado final disso se processe até as últimas consequências. Se bem que nós estamos já bem próximos das últimas consequências para quem está vendo de perto. Mas, em suma, talvez 10 anos seja um prazo absolutamente irreal ao que ser cauteloso e cauteloso demais. E os exércitos, os partidos do exército? A Farc, que era um dos últimos que tinham sobrado aqui no continente, vocês viram que selou um acordo, foi reintegrado à vida civil, né? Impossível escalar a montanha do Estado. Mais do que impossível, vai sugerir o pessoal do Comitê Invisível. Isso se tornou uma armadilha para os revolucionários, uma armadilha terrível que destruiu, que consumiu a vida de pessoas durante décadas, inclusive a minha própria. Então, essa é a primeira tese. Segundo, a segunda tese e a terceira e a quarta são quase que consequências da primeira. Porque os partidos políticos se tornaram, vamos dizer assim, estruturas mediadoras do Estado burguês. por que a ação econômica, a ação nos sindicatos, a ação no interior das organizações da sociedade civil, os movimentos sociais se tornaram ações, digamos assim, mediadoras e reguladoras da ordem? E, ao mesmo tempo, não tivemos tempo de explorar cada uma dessas, mostrar como funciona cada uma dessas instituições, vamos chamar assim. Em alguns momentos, usamos determinados exemplos, sindicatos, partidos, movimentos sociais, mas, pô, isso é um outro debate, os limites de todas as organizações que se formaram à sombra do Estado. Como é que elas operam? Por que a lógica do Estado e a lógica da sociedade do capital penetra no interior dessas mesmas instituições? Por razões simples. O partido político, como eu dizia em um determinado momento, o que é que ele é? É aquele lugar onde se estabelece uma guerra fratricida para ver quem vai ser o candidato a governador, a presidente, quem vai ser o presidente do partido, quem vai ficar dentro ou fora do diretório, quem vai ficar dentro ou fora do desenho. você é quem vai ficar dentro ou fora do sindicato. E por aí vai. E quando você vê, o Partido Social Democrata alemão, fundado por Marx, foi o primeiro a realizar isso. Ele tinha uma estrutura de quadros e de profissionais de dezenas, centenas, milhares de pessoas trabalhando em prefeituras, em sindicatos, em jornais, em aparatos de todos os tipos e dimensões cooperativas. em suma. Não é à toa que quando chegou em 1914, eles foram lá e votaram crédito de guerra e colocaram o operariado alemão nas trincheiras para se matar e com o operariado francês do outro lado da trincheira. Quer dizer, na verdade, o que nós estamos experimentando no Brasil é a enésima reedição de uma farsa cuja primeira versão foi o Partido Social Democrata alemão, de uma tragédia. A primeira versão na tragédia foi essa. A vítima da tragédia mais famosa é a Rosa Luxemburgo. A vítima da primeira grande tragédia. O Lula, na verdade, pelo amor de Deus, ele é... Bom, não vou qualificar aqui nesse momento, mas em suma. Tratando-se da enésima repetição da tragédia como uma farsa, vocês qualifiquem como quiserem. Então, ela tem uma necessidade de uma refundação estratégica, mas tem um problema. a necessidade... Eu vou correr muito mesmo para acabar daqui a cinco minutos para dar algum debate porque às seis horas eu tenho que ir. A necessidade da refundação estratégica ela colide. Eu estava discutindo isso outro dia com uma figura... um intelectual amigo meu que é também um grande dirigente político em crise total e... o Valério Arcari. Olha a questão qual é. A questão é fundamental. A questão é a seguinte. Tudo bem. A necessidade de refundação estratégica. Precisamos discutir tudo isso. E muito mais. Ok. Só que a necessidade de montar um barco imediatamente porque a tempestade e o vento e a força do vento e tudo que está em jogo e os ataques que vêm eles estão aí. Aqui e agora. E nós estamos desarmados e desarmados estamos. E como é que nós respondemos no imediato na nossa necessidade de autodefesa? E é uma contradição aí porque a necessidade de autodefesa em muitos casos ela passa pela necessidade de preservação de direitos mediações e estruturas de reconhecimento que foram conquistadas na situação anterior e que agora estão em xeque. Não é? Não é uma situação simples. Nós não podemos simplesmente dizer que como alguns negrianos diziam no começo da década não, não. Deixa a alca acontecer a área de livre comércio das Américas. Deixa acabar a lei trabalhista. É como se eles dissessem deixem cair todas as conquistas do período anterior porque aí digamos assim nós teremos mais condições de derrotar todas as organizações instituições e direções do período anterior e constituir é inexplicável a lógica. mas percebe a contradição? É uma contradição. É como se nós tivéssemos que defender posições já conquistadas num momento anterior e lidar com o fato de que existirão e continuarão a existir um conjunto de instituições pertencentes ao momento anterior estruturada nas condições do momento anterior e em desacordo com o quê? Com uma juventude que já não se sente mais parte e que já não confia mais em nenhuma dessas mediações nem em nenhuma dessas organizações e as entendem e entende que elas com razão fazem parte do jogo são parte involuntária ou involuntariamente da mesma estrutura do Estado e repletem voluntária ou involuntariamente consciente ou inconscientemente o mesmo jogo a mesma pantomima estão dentro do jogo da concorrência concorrem por tudo permanentemente até por quem vai falar mais ou quem vai falar menos quem vai falar ou quem não vai falar num congresso e ninguém aguenta mais isso porque instintivamente percebe o quê? Que sob essa cultura e sob essas condições não existe mais nada a ser feito então é como se tivesse que atuar em duas frentes paralelamente qual uma frente? Criar uma frente uma força extra parla... ah meu querido pode botar aí criar uma força extra parlamentar depois se alguém paga pra Deus Dete aí pra mim criar uma força extra parlamentar um sujeito um sujeito entendido como o quê? como um sujeito que se estabelece digamos assim que se estabelece e se constrói digamos assim por mecanismo de que os gregos chamavam de filia nessa força extra parlamentar não existe a lógica da concorrência a lógica da associação por laços fraternais laços de filia em torno do quê? em torno da constituição de modos de vida de espaços de discussão não só de discussão de elaboração de festa espaços de cultura espaços de arte espaços de filosofia espaços que vão ter um território que vão ocupar um território peguem dez garotos em vez de enfiá-los dentro de fábricas pra serem moídos numa lógica que não existe mais e não vai conseguir mais prevalecer pegue os dez junte e coloque eles numa casa grande num determinado bairro e pensem juntos dez em uma casa dez em outra casa aqui a casa vira um centro tem festa tem isso tem aquilo opera na região é o quê? é uma região pobre é educação de jovens e adultos é pré-vestibular percebe? é criar o que se chamava antigamente na linguagem antiga um bastião mas um bastião em torno de modo de vida de um modo de vida vai trazer um modo de vida vai criar um um organismo vivo não é? e que vai se constituir no território porque a guerra entre mundos tem que ser travada no território não dá mais para ser travada dentro das unidades produtivas porque dentro delas o que tem são aqueles que estão praticamente já é impossível trabalhar dentro delas hoje ou o trabalho dentro delas tem muitos limites então esse sujeito vai ser um sujeito digamos assim ele vai corresponder ao que Marx chamava indivíduos livremente associados em torno do quê? do modo de vida que modo de vida? aquele que vai ser discutido no horizonte da recusa da repugnância diante do que é estar aquele que vai nascer de uma discussão então esse sujeito da guerra de mundos que não é da guerra de classes ele é o sujeito antes de tudo de um modo de vida que vai ter que começar a fazer e acontecer aqui e agora e nem que seja no início naquela casa de dez que nós temos aquela casa onde ninguém vai ser machista onde ninguém vai ser homofóbico onde todo mundo vai dividir o trabalho em suma aí entra toda uma discussão que é o que é isso a revolução em torno do modo de vida como base para a constituição do sujeito social onde a questão da cultura assume uma dimensão política e onde vai se criar a força extra-parlamentar que não vai se misturar com as forças que disputam o Estado mas vai chamar um grande bloco para defender a partir de uma agenda de uma plataforma comum mínima tudo o que precisa ser defendido então é como se fosse em dois momentos a força extra-parlamentar é o sujeito central mas ele não vai negar que existem todas as outras instituições ele vai chamar todas as outras instituições com a autoridade que ele precisa vir a adquirir ele vai chamar todas as outras instituições e todos os outros partidos sindicatos etc. a formar um grande bloco e nesse bloco ele vai agir socrático platonicamente vamos dizer assim por mecanismos de filia vai desarmar as disputas e vai usar esse espaço como o espaço máximo de organização da resistência e se chegar a hora que puder ganhar a presidência novamente a força extra-parlamentar vai apresentar as organizações estatais e para estatais um programa uma plataforma comum ponto e vai dizer nós vamos lutar por tudo e por todos em torno desse programa nós não queremos nenhum cargo nós não vamos fazer não vamos fazer como foi nós não vamos ser destruídos por vocês como foram os movimentos no período anterior que se tornaram base do partido do estado PT não não queremos nada com vocês não nós vamos votar nós vamos chamar o voto em vocês nós estamos apresentando mas não temos nenhuma ilusão com isso mas vocês vão ter que assumir esses compromissos aqui não nós vamos ter que construir o que? um sujeito aí qual o futuro disso? uma coisa certa concluindo a finalidade é que isso se dirige nós já sabemos qual é ela vai ficar cada vez mais clara para esse sujeito à medida que esse sujeito vive na nova lógica clara mesmo não é em palavras não é em atos no coração e no modo de vida e vai se saber o que? a finalidade estratégica ela passa simplesmente pela construção desse sujeito coletivo ponto ela não é alguma coisa outra que o sujeito coletivo ela é o avanço no espaço e no tempo na qualidade e na quantidade no coração e na mente desse sujeito coletivo pronto ela não tem nenhum outro objetivo nós não temos condição de propor outra coisa hoje não temos e à medida em que esse sujeito coletivo avança ele não tem futuro por assim dizer a sua única pretensão é tornar o futuro possível criar o sujeito coletivo a força extra parlamentar que cria as condições para que mais adiante nós possamos salvar guardar as condições comuns da nossa existência planetária em última análise é esse o objetivo em última instância o objetivo é tornar a vida o mais imediato é tornar a vida suportável aqui e agora criar um espaço de resistência e de reorganização para aqueles que não aceitam mais que se recusam mas que não tem para onde ir não tem o que fazer não sabem o que fazer não sabem e serão cada vez mais e mais e mais e mais e mais pessoas nessa condição não postulamos um futuro o capital postula algum futuro não postula futuro nenhum o capital postula simplesmente o avanço nas condições da sua reprodução exponencialmente ampliada a cada lance e a cada momento e nós postulamos o que? nós postulamos o avanço desse sujeito coletivo a cada lance e a cada momento e ele vai se fazer sem dúvida reagindo a cada investida do capital nós paramos aqui e dizemos não nós não vamos nos sacrificar não vamos nos sacrificar na luta pelo Estado porque se a gente entrar na luta pelo Estado de novo deixa que a luta pelo Estado vai ser feita e nós vamos saber claramente porque a gente vai ter que ter uma dialética aqui a gente tem que saber o que? que a luta pelo Estado vai ser feita vai ser feita por quem? por aqueles que estão existem dentro da ordem do Estado hoje por aqueles que estão dentro dos sindicatos dentro das associações eles vão fazer essa luta e nós vamos manter contato com eles nós vamos propor a eles ter um blocão o blocão vai ter vai tentar formalizar grandes acordos comuns vai ter grandes plataformas para atuar em cada cidade em cada país e no mundo inteiro mas nós vamos saber separar essas coisas porque é como se nós tivéssemos vamos dizer assim nós vamos construir o que? a organização como força hoje para parlamentar a organização dos que estão sendo deixados de fora ou não querem entrar e eles vão organizar os que estão dentro ou aqueles que podem ser organizados dentro dos que estão dentro e a gente vai conversar e eles vão ter claro o que nós estamos fazendo nós temos que ter claro o que eles estão fazendo e por isso tem que ter um bloco por isso tem que ter uma nacional por isso tem que ter uma internacional e a gente tem que saber que vão existir momentos kairos diz no grego momentos oportunos em que nós vamos dar saltos qualitativos gigantescos mas nós não fazemos planos o único objetivo o único objetivo é que esse sujeito coletivo possa se manter como sujeito coletivo comum possa criar um ambiente de filia um sujeito expansivo e que crie seus espaços ninguém vai morar em kitnet tem 20 camaradas morando em kitnet acaba isso junta aí quanto é que você paga na kitnet vamos alugar uma tremenda casa não sei aonde ou um conjunto de casas não sei aonde vão operar nesse território percebe? acabou ninguém mais mora em kitnet separada vamos construir diferente outro modo de vida a discussão é um modo de vida antes de qualquer coisa e aí a gente vai ter que mostrar o que? que para aqueles que estão ficando de fora a gente vai ter que rivalizar com a igreja evangélica a gente vai ter que dizer é muito mais legal se juntar com a gente do que com os pastores que te exploram no local nada de mandar ninguém para dentro da fábrica chega disso não dá certo mais percebe? eu não sei tudo muito indicativo algumas indicações que precisam de elaboração muita elaboração e eu queria parar por aqui porque eu queria ouvir vocês eu queria agradecer a todos e a UNBTV em particular e vamos iniciar o debate agora infelizmente nós estamos no tempo no espaço eu estou cara em uma situação terrível tem 22 minutos o táxi está me esperando ali eu espero que eu não perca o avião mas se eu perder o avião também eu vou ficar feliz de ficar mais uma noite aqui sim é é é é é é é é é Obrigado. Assim, você está pensando nessa construção de um modo de vida em torno desse sujeito coletivo, quer dizer, para a própria formação desse sujeito coletivo, em termos, sei lá, no conceito do Michel Levy, que é de um ecossocialismo, ou de um conceito de redes que o pessoal anda formando, enfim. Tem várias iniciativas aí, a partir da década de 80 e tal, de cooperativas, ou então de um conceito de uma economia solidária, etc. Quer dizer, porque se a gente for observar da ruptura que houve do fim do feudalismo para o início do mercantilismo e capitalismo, uma coisa que foi se perdendo gradualmente foi a autossuficiência das unidades produtivas. Quer dizer, um conceito muito antigo da política, desde Aristóteles, de autarquia. Então, quer dizer, não seria também fundamental primar pela autossuficiência de cada unidade produtiva ou de cada coletivo desses? Você tocou num ponto fundamental, que se eu tivesse mais cinco minutos eu chegaria a essa questão da autossuficiência. Tem que construir o conceito de autossuficiência e dar a ele a centralidade. Quer dizer, cada comunidade tem que operar, a construção de um modo de vida é a construção da autossuficiência também. Ou seja, você tem que também se preparar tecnicamente para isso. Só uma coisa rápida. Você cita várias iniciativas que apontam mais ou menos na mesma direção. Eu acho que tudo isso que eu estou falando, não faz sentido sair da cabeça de uma pessoa, fulano, beltrano, cicrano, essa ou aquela experiência. Eu acho que tudo isso são sintomas. O que eu quero dizer é o seguinte. é que é preciso avançar na construção do que o Marx chamava os indivíduos livremente associados. A forma como se vai fazer isso em cada país, em cada território, entendeu? Dentro de, sei lá, em cada condição e circunstância determinada, eu acho que a forma que vai se fazer isso é uma questão que tem que ser construída em comum. Eu acho que nós temos que ter simplesmente alguns princípios muito gerais, básicos, em suma. Temos que nos comunicar a todos esses grupos e tal. Mas eu não vejo, como é que eu vou dizer assim, eu vejo que a condição para isso, ela é muito simples, cara. A quantidade de pessoas que estão sendo, que serão ejetadas desse modo de vida, seja porque elas não cabem mais nele, ou seja porque elas não querem mais caber nele, cresce e tende a crescer. Isso é fato. Então, o que essas pessoas podem fazer se não serem, se constituírem em vidas coletivas, em vidas comunitárias? Porque a outra alternativa é morar numa kitnet, morrer de depressão, isso se dá em um determinado momento, de alguma forma, seja fisicamente ou não. As pessoas têm que ter claro isso. Então, percebe assim, é como se essa força extra-parlamentar tivesse que ser criada a partir da juventude e nesse movimento de êxodo, de saída. E essa força parlamentar, por sua vez, ela não pode, ela tem que ter, como é que eu vou dizer assim, ela vai ter que se relacionar, porque ela vai ter que saber que aqueles que estão dentro, vai ter uma cauda esquerda dentro dos que estão dentro, e que vão continuar fazendo as lutas nos mesmos termos, e vão continuar tentando defender os seus direitos, e vão ter que tentar estabelecer com eles, não como fazem os anarquistas, que vai cada um para o seu canto, não. A gente quer aproximação, a gente quer, inclusive, dialogar com esses setores, a gente quer nesse diálogo, inclusive, humildemente, apontar algumas questões. Mas o fato fundamental é que aquela cultura do que eu sei o que é verdadeiro e você não sabe, a cultura da disputa pelo poder, da disputa pela verdade, renunciar a isso. O nosso único objetivo é construir sujeitos coletivos, e que esses sujeitos coletivos multiplicados, se intercambiando entre si, eles vão formar essa força extra-parlamentar. E essa força extra-parlamentar é que é a condição para qualquer outra coisa. E sobre qualquer outra coisa, nós só vamos poder pensar depois, por quê? Porque essa ordem, ela caminha para entrar em colapso. Então, a gente está se preparando por quê? Porque a gente sabe que o colapso vem. Então, a gente está se preparando para o colapso. Mas não vamos ser nós que vamos produzir o colapso. Nós vamos estar preparados para intervir quando o colapso se produzir por si próprio. E aí nós vamos estar preparados para intervir. Na hora que o colapso se produzir por si próprio, nós seremos a força organizada. Sabe o que alguns fazem nos Estados Unidos? Em Nova Orleans teve essa experiência. Em Nova Orleans, devastada e destruída, fizeram experiências interessantíssimas a partir da devastação. Vários militantes americanos foram para lá com o propósito justamente de, na devastação, construir formas coletivas de vida e tal. Dizem que em Nova Orleans está acontecendo experiências interessantíssimas. E que isso está virando um precedente. Ir para regiões devastadas, entendendo que ali você tem o quê? Uma oportunidade. Só que a terra vai se tornando um território constituído por uma quantidade cada vez mais grande de regiões devastadas. E tem uma questão fundamental. Você tem que saber o território que você pode chegar. Porque tem territórios que estão militarizados. Então evitar determinados territórios também. Pelo menos por hora. Porque é uma coisa certa, cara. No máximo, autodefesa. Porque senão morreremos todos. Eu só queria perguntar uma coisa. Uma coisa que eu pensei naquela conversa que nós tivemos lá fora de ontem para hoje. Felizmente, eu consegui pegar esses dez minutinhos finais da sua fala. Porque eu saí pensando o que é esse sujeito coletivo. E as coisas que você disse agora no finalzinho me deu uma ideia bem mais clara do que seria e do que não seria. Foi a pergunta que eu te fiz lá fora. Um sujeito coletivo. E eu queria te perguntar o seguinte. Qual a importância que você acha que a educação teria dentro da constituição desse modo de vida? Eu pergunto isso porque eu fico muito preocupado não só de defender uma posição. mas, é claro, de elaborar uma posição, mas também de defendê-la de possíveis contra-argumentos. E um dos principais contra-argumentos que, por exemplo, a ala conservadora poderia colocar contra nós, é umas coisas que você foi soltando, assim, vez ou outra na sua fala, que é a de que nós seríamos pessoas, que nos arrogamos. A verdade sobre a verdadeira constituição social. Mas me parece que, para um conservador, mesmo esse esboço geral que você está propondo e que, enfim, a gente está ouvindo aqui discutindo, seria uma tentativa de estabelecer um ponto futuro e que, segundo os conservadores, esse ponto futuro inevitavelmente vai culminar em tiranias. Então, por isso, é importante se precaver desse tipo de utopia, ou sei lá, do que a gente possa querer chamar, usando a linguagem dos conservadores. Então, assim, eu queria ver como é que você vê o papel da educação no sentido de preservar, de se precaver desse tipo de contra-ofensivo. Não sei se eu fui claro na pergunta. Cara, eu acho assim, em primeiro lugar, tem uma questão fundamental quando você fala de educação. Nós temos um problema, né, cara? É claro que é sempre aquela coisa, né? Um processo como esse, de criação de uma força extra-parlamentária, ele é um processo fundamentalmente cultural e educativo, mas não cultural e educativo no sentido escolar. Cultural e educativo no sentido eminentemente prático. Você precisa aprender como funcionam as técnicas, você precisa instalar painéis de energia solar e se libertar da conta da light. Você precisa, entendeu? Então, tem todo um aprendizado, digamos assim, técnico. Você precisa saber garantir... Você precisa, no limite, construir uma internet. Tem todo um aprendizado... O sujeito coletivo tem que se apropriar, digamos assim, prática e teoricamente, de todos os saberes existentes, do processo de conformação, da construção do modo de vida, da construção do território. E isso nada tem a ver com o espaço escolar. Vamos dividir essa questão, digamos assim, né? Então, essa questão é fundamental, porque você está construindo um modo de vida, isso é um processo cultural e educativo permanente. A escola é outra história. A escola, ela está preparada, ela está sendo de imensão... Ela existe para, em última instância, produzir o quê? Ou produzir a força... Em vários níveis, né? Mas, em última análise, para produzir aqueles que estão destinados a participar das engrenagens da produção, da circulação e do consumo capitalista de mercadorias, até suas últimas consequências, terminantemente devastadoras, seja nas altas funções de comando, seja em que função for e assim por diante. Então, a escola é outro espaço. Digamos assim, Então, a questão na escola se coloca em outra dimensão. E eu diria assim, e mesmo se coloca em dimensões diferentes, dependendo se é a universidade ou se é... Mas eu acho que tem uma agenda mínima, que é, por exemplo, a defesa da universalização, da educação pública, gratuita, universal, democrática, laica, etc. E eu acho que é preciso se defender de determinadas regulações, ou seja, tentar garantir algumas conquistas já existentes, ampliar essas conquistas, e, evidentemente, existem uma batalha travada permanentemente dentro da educação, dentro de cada espaço. E eu acho que é mais ou menos fácil você perceber em cada campo do saber qual é a batalha. Em cada campo do saber, a batalha é diferente. E em cada escola, em cada nível do ensino, na universidade, no ensino médio, na escola pública, na escola privada, eu acho que não tem como você... Eu acho que você consegue identificar claramente o que é a guerra de mundos. Tem um mundo, digamos assim, que, em última instância, é esse que está aí. É esse em que já não cabe em todos. É esse em que você é chamado a viver cada um no seu quadrado. Esse é que nós queremos construir, vamos dizer assim, uma outra vida. E nós queremos começar agora. Nós não vamos ficar esperando o dia que nós conseguirmos, entendeu, o exército de Branca Leone derrotar o Hiroshima e Nagasaki. Não vai chegar esse dia. Nós vamos começar agora. Como começa agora? Não tem como começar dentro da fábrica. Não tem como começar dentro da empresa. O ponto de partida é essencialmente político. Político ou cultural. Essencialmente um modo de vida. Porra, para que fazer um partido para ficar disputando o quê, cara? Sindicato? Ficar disputando sindicato é impossível. A burocracia sindical ou nos mata, ou nos frauda a eleição na nossa frente, ou então, se não é assim, é um sindicato de sessão relativamente privilegiada da classe trabalhadora, onde não tem esse tipo de método, mas onde você fica, dedica a sua vida que nem um desgraçado, naquele ambiente tenso de disputa com correntes políticas, para fazer esse serviço sindical de uma sessão relativamente privilegiada da classe trabalhadora, que na hora de votar na eleição, vai dar as costas para você, se você vier com um programa mais avançado. Eu já conheço, já vivi isso anos. Não dá. Posso dizer a vocês que não funciona. Então, é preciso o quê? É preciso construir sujeito como? Bom, aí é a análise inteira que eu fiz, né? Sei lá. Enfim, tem muita coisa para desenvolver, o tempo é relativamente curto, o negócio é gigantesco, eu estou um tempássio elaborando, não consigo nunca concluir, agora estou chegando lá. É uma pena, porque realmente o tempo se esgota, né? Então, eu até declino aqui do que eu iria falar, se os que se inscreveram antes ainda mantêm a inscrição, você mesmo queria falar, né? É, eu só digo o seguinte, Rodrigo, ó, então, não, mas antes do tchau, talvez fosse gastar esses cinco minutos para... para além da oferta já feita, né, de voltar, etc., ver concretamente o que se pode deixar mais ou menos encaminhado, porque eu sou militante do PT, formado nas escolas de formação do PT, e eu quero te dar um testemunho seguinte, tem muitos companheiros que se aproximam de uma reflexão como você fez aqui, então é muito meritoso, eu acho que a gente ganharia muito em continuar essa reflexão nesse espaço e em outros, né? exatamente porque há um... é evidente que há muitos contrapontos que nós poderíamos fazer aqui, né? Sobre suas teses, sobre o seu ponto de vista, mas isso é secundário, eu diria, porque todo esse contraditório, ao meu ponto de vista, deveria estar subordinado a uma perspectiva, que é essa que você aponta, por isso que eu agradeço também, e acho fundamental que a gente continue, né? E você resgatou bem, ao final, que não se trata de uma concepção estratégica marginal, ou dizer que tem uma relação dialética, né, com o que está dado, inclusive com os partidos políticos, que não vão ser extintos, né? Tem que fazer... Agora, não é apostar nessa lógica. Se nós tivéssemos mais tempo aqui, eu poderia trazer algumas experiências, tanto que nós estamos envolvidos concretamente com educação, inclusive, educação do campo, no caso, como é que você constrói essa autonomia, autossuficiência, do ponto de vista da produção de alimentos, por exemplo, e o potencial que isso tem em termos de formação desse sujeito coletivo, e outras coisas mais, né? Mas, de fato, tem que criar as consultas para essa discussão. De tal maneira que a Dora aí vai ficar com essa responsabilidade, o Mané, não sei, mas já programar aí, ô Rodrigo, o desdobramento. Tem que falar aqui, senão não sai no NBTV. Depois a gente vai ver o que... Peraí, peraí, depois a gente fala. Não, olha só, isso aqui é o seguinte, é o Encontro Nacional de Filosofia de Pesquisa na Graduação, que é uma iniciativa aqui que os estudantes tomaram. Aqui o nosso curso de filosofia, ele passou por uma... por grandes transformações no período do Reúne, ele é um curso que se reestruturou, se ampliou, se qualificou, deixou de ser um curso voltado apenas para a filosofia analítica, apenas, digamos assim, para a lógica, para a filosofia da linguagem, para uma história da filosofia, digamos assim, absolutamente fossilizada, e assim por diante, e vai se tornando um curso cada vez mais destinado às grandes discussões, que cada vez mais capaz de dialogar com outras áreas e com a sociedade. E eu, assim como fiz parte da construção da história desse negócio, me sinto muito feliz de estar aqui hoje e ver o que é, para onde caminha hoje esse curso de filosofia da UNB. Uma alegria muito grande. Mas, enfim, para uma série de razões da vida, eu não estou mais... Eu sou do departamento ainda, mas eu estou praticamente me radicando no Rio de Janeiro, mas, ao mesmo tempo, estou vendo, como são muitos anos em Brasília, muita história, muita coisa, e estou vendo que esse mini curso aqui é a oportunidade de iniciar toda uma agenda de discussões, e eu estou me começando a... Eu fui convidado para mim associar o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares e ter um vínculo institucional com a UNB a partir desse centro, e a partir do qual a gente possa estar sempre voltando, fazendo seminário, fazendo a discussão, construindo uma agenda efetiva de discussão. E aí vamos conversar... Vocês, inclusive, fazem parte também do CEAM, e que viram um pouco mais ou menos para onde a coisa se dirige, vão ter um papel muito importante, me parece, para a gente ir construindo uma agenda, e passar a ter uma discussão, e trazer outros atores, e ir fazendo cada uma das discussões, que são várias. O que eu estou pensando em fazer de imediato, é a gente se juntar em torno de uma reflexão, e ir levantando uma agenda de discussão. Eu posso, por exemplo, propor, inicialmente, uma determinada agenda, vários tópicos, e a gente pode ir pensando como modular, como fazer, quem chamar, em que espaço fazer, em suma, iniciar um conjunto de atividades. Acho que a base é o CEAM, em associação, evidentemente, com a filosofia. E não só com a filosofia, porque aí a gente vai também trazer outros espaços da universidade, isso aí vai avançando. Acho que tem espaço para isso. Eu imagino. Manuel, meu querido. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Rodrigo. Corta. Então, mas só para aproveitar só esse último minuto aí, é dizer que assisti ontem e hoje, ontem eu saí porque tinha aula às 19 horas, mas anotei várias coisas, e tem coisas que são lineares, outras que são contraditórias, como a filosofia. Então, daria para a gente puxar, viu, Rodrigo, vários pontos para trabalhar aqui. Mas vamos pegar a parte prática. A ideia é que essa, vamos dizer, a resolução final da sua tese, ela é também experiência já vivida, experiência a ser vivida. Então, está em aberto. Eu estou lembrando de uma experiência que eu passei em 1978, algumas de vocês estavam entrando na escola ainda, que era uma comunidade chamada Comunicampo, que era uma comunidade rural, onde nós vivíamos lá no grupo de pessoas, na beira de cachoeira, na beira de águas cristalinas, com muito peixe, que era em Nobres, lá no Mato Grosso, lá perto do Cuiabá. E depois, de lá para cá, teve várias iniciativas. Antes tinha tido aquela iniciativa de cruzeiro, não sei se você ficou sabendo daquela encontro que teve em cruzeiro, em 74, e muito grande, no Vale do Paraíba. Cruzeiro São Paulo e Minas Gerais. Juntou 3, 4 mil pessoas lá para fazer essa discussão, uma espécie de Rock Hill mais popular. Ou seja, tem várias experiências que vêm correndo. Eu estou orientando agora um trabalho de tese de mestrado, que é sobre essas ecovilas, que é um outro tipo de experiência. Estive em contato agora com o pessoal das ecovilas na Europa. E tem muita experiência interessante. Ou seja, tem muitas coisas. Mas, voltando agora para o caso concreto. A Unibir vive também por muitas questões concretas. E uma experiência interessante é a experiência do Wave. Não sei se vocês conhecem aqui. Eu quero falar do Wave, que é esse estágio interdisciplinar de vivência, que é interdisciplinar, o nome já fala, que é muito experiente, é muito interessante. E no último evento, foi em vários assentamentos aqui de Goiás, de Minas, e que nós acompanhamos acompanhado de uma formação anterior, preparatória, em várias áreas. Muito interessante esse Wave. Tem já 20 anos no Brasil. Foi criado inicialmente para um determinado curso, mas hoje é de domínio dos vários cursos. Eu tenho sido coordenador desse Wave aqui na Unibir nos últimos quatro anos e tem sido uma experiência muito interessante. Mas, voltando agora para o caso concreto, sem saber do CEAM, porque o CEAM é um monstro, um monstro no sentido, é um verdadeiro monopólio aqui na Unibir, na Unibir, mas sem saber da conversa da hora do almoço, possivelmente tenha rolado lá, foi ontem, porque eu estava dando aula. Na sua conversa, nós estávamos pensando que o CEAM e mesmo o NEAS, que é o Núcleo de Estudos Amazônicos, que nós coordenamos, pode ser uma trincheira. Nós somos o coordenador do NEAS, a professora é a coordenadora do Neascuba, por exemplo, o Roberto é do NEAS também. Então, é um espaço interessante. Então, nós temos, só para vocês terem ideia, nós temos cerca de 40 disciplinas, disciplinas são muito, uma delas é a agricultura alternativa que discute essa aproximação entre a produção e o consumo, ou seja, entre o produtor e o cara que vai consumir o alimento, pensa no alimento de qualidade. Eu vou ter que... Não, não, eu vou continuar. Só para encerrar com vocês. Eu sugiro que vocês possam continuar. Não, mas, então, é só para dizer o seguinte agora. Agora, calmamente, já que você está saindo, já que você está saindo. Esse espaço, esse espaço é um espaço que pode ser utilizado pelo estudante de filosofia de forma imediata e há tecnologia para fazer, inclusive, conferências, as videoconferências, são tecnologias já desde os anos 60 que estão aqui à disposição e que o próprio CEAM domina e tem... Não só o CEAM, mas a própria... o MBTV domina esse espaço aí. Então, só para dizer que está tudo... está tudo dado, as condições estão dadas. Falta vontade política só. E vamos nessa, meu padrão. Obrigado. Aplausos. 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 Vamos trocar... Eu cortei, mas eu sei que é... Obrigado.